foi proposto para a gente, foi o lockdown decretado judicialmente no Maranhão e o isolamento rígido decretado pelo Executivo no Ceará. Então eu vou ter a oportunidade de compartilhar esse tema aqui com a doutora Luciana, lá do querido estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, e a gente vai tentar... Oi? Você pode afastar só um pouquinho o microfone? Pode. Só porque tá chiando um pouco. Tá, melhorou? Melhorou. Maravilha. Então a gente vai tentar colocar para vocês o cenário dos dois estados e traçar alguma diferença perceptível na tratativa do lockdown. Nesse momento é importante inclusive até traçar algumas diferenças com relação aos conceitos de forma muito superficial como está sendo tratado no Brasil essa questão da pandemia. Primeiro surgiu para a gente a a questão do distanciamento social, foi um termo muito utilizado, que trata-se basicamente de um ato voluntário da sociedade em obedecendo as normas sugeridas pelos órgãos de saúde, principalmente a Organização Mundial de Saúde, de evitar o contato mais próximo com a sociedade. Basicamente naquele ditado de quem pode ficar em casa, evitando assim um fluxo maior dentro da cidade, dos estados, do próprio país, para que tentasse minimizar a propagação do Covid-19. Depois aí o termo isolamento, onde aí já passa a ser uma recomendação médica, pessoas que estavam expostas ou tiveram contato com pessoas contaminadas com o vírus, teriam que ficar reclusas por um determinado período, enquanto estivesse aguardando exame ou mesmo para ver se existia a manifestação de alguns sintomas. Posteriormente veio a quarentena, que aí já há uma ação do Estado, uma efetiva ação estatal para impor à sociedade algumas restrições, principalmente o fechamento do comércio, para depois surgir a figura do lockdown. Aqui no Maranhão, diferente do que todos imaginavam, porque inicialmente o governador daqui, Flávio Dino, disse que se o Estado chegasse num ponto de 80% da ocupação da capacidade dos leitos de UTI, ele decretaria. Isso não aconteceu. O Estado chegou a aproximadamente 94%, 96% de ocupação e houve a intervenção do Ministério Público. O Ministério Público Estadual ingressou com uma ACP, uma ação civil pública, onde pleiteava a decretação do Estado de lockdown, baseado principalmente em dois pontos. Um, a transparência de como os recursos advindos do Poder Federal, da União, estavam sendo gastos na aplicação de compras de equipamento e abertura de leitos, bem como também a transparência acerca da ocupação desses leitos, porque até então nós não tínhamos, na verdade, informação acerca da ocupação, tanto nos leitos de origem privativa, ou seja, nos hospitais particulares, quanto aqueles da rede pública, seja de instância estadual ou ainda que municipal. Essa ACP foi proposta na vara de interesses de fundo, onde o doutor Douglas Martins, apreciando esse pedido do Ministério Público, decidiu por bem, deferiu uma medida liminar, onde, ao contrário do que muitos maranhenses pensavam no início, ele não determinou as regras para o lockdown. Ele determinou que o Estado, dentre os decretos já emitidos até então, determinasse medidas mais rígidas, que ele mesmo, seguindo a orientação do Ministério Público, decretou como lockdown. Então, dentro dessa decisão, coube ao governo estadual elaborar as regras que os municípios também seguiriam, ou seja, os municípios não poderiam contrariar o dispositivo estadual. E aí, basicamente, vieram, dentro desse decreto, a definição das atividades essenciais, a definição de regras para funcionamento dessas atividades essenciais, por exemplo, o banco teve que adotar álcool em gel, procedimentos de higienização, distanciamento nas filas, contratar funcionários para organizar essas filas. O decreto também definiu medidas restritivas, por exemplo, a restrição, ou pelo menos a possibilidade da restrição de circulação de veículos na cidade, como também definiu as proibições. Nessa lacuna de decisão do Poder Judiciário, até emissão do decreto do Poder Executivo, nós, advogados da área condominial, sofremos bastante, porque era interessante e importantíssimo que os condomínios fossem elencados como atividade essencial. Se isso não tivesse acontecido, os condomínios ficariam privados da assistência dos seus funcionários, seja de portaria ou de limpeza. Então, a OAB, aqui, através da Comissão de Direito Condominial, aliada a muitos escritórios, se mobilizaram, foram até o governo, para que constasse dentro do decreto estadual a essencialidade do serviço prestados em condomínio. E isso aconteceu. Nós tivemos o decreto publicado, passando a valer a partir do dia 5 de maio, com duração de 10 dias, e o condomínio foi tido como a atividade essencial. Dois detalhes que precisam ser comentados acerca da decisão. Primeiro que o próprio Ministério Público, através da promotoria do idoso, ingressou com uma medida de exceção de incompetência, alegando que o juiz da vara de interesse difuso e coletivos não poderia atuar nesse processo, porque em outros processos anteriores, ele já havia se declarado suspeito em razão da relação mantida com uma relação pessoal. E muitos advogados locais levantaram também a incompetência desse juízo, que não caberia a vara de interesse difuso tratar desse tema, mas sim as varas de fazenda pública. Não vou me aprofundar nesse tema, que é muito complexo e o tempo aqui é bem exíguo. O decreto estadual foi o 35.784, e dentre as várias restrições de limitação de veículos nas ruas, limitação de pessoas, pessoal, vou pedir licença para vocês, que meu cachorro está perturbando aqui, um minutinho. Pronto, desculpa, voltei. A restrição de acesso a supermercado, a bancos, lotéricas, enfim, a gente teve dois efeitos diretos para os condomínios. Quais foram? A obrigação do uso de máscaras, que já vinha constando em decretos anteriores, mas que passou a ser obrigatório através desse decreto. E, além disso, a suspensão de obras. No decreto estadual veio muito claro que obras públicas ou privadas deveriam ser suspensas. E aí se instalou o caos. Por quê? Muitos condomínios, principalmente aqueles mais novos, de entregas mais recentes, estavam com unidades, principalmente aqueles de casa, passando por obras. E os condôminos não aceitavam essa limitação, principalmente porque existe um decreto federal que estabelece a atividade da construção civil como essencial. Em contraponto, aquela decisão já conhecida, pelo menos pelos profissionais de direito do STF, onde ele julga e entende que cabe ao Estado e ao município definir quais são as regras de essencialidade dentro das atividades. Então, isso aqui no Maranhão nos causou muitos problemas dentro da área do direito condominial. Além disso, houve um outro problema recente, nós discutimos até no grupo, na segunda-feira, onde, mais uma vez, através do decreto federal, o presidente estabeleceu que academias também são atividades essenciais. E naquela mesma noite, logo após a publicação desse decreto, muitos moradores começaram a questionar a interdição das áreas comuns, bem como requerendo a liberação da academia dos condomínios, alegando principalmente esses decretos que estavam sendo aplicados pelo governo federal. E aí começam a surgir aqueles condôminos entendidos em direito condominial, questionando como um decreto federal tem que se sujeitar a um decreto estadual. Enfim, para complicar a situação do nosso decreto de lockdown impactando diretamente nos condomínios, o governo, logo três dias após o decreto do lockdown, editou uma medida provisória, o governo estadual, aplicando o rodízio de veículos, determinando que veículos de placa final ímpar iriam rodar nos dias ímpares e os pares nos dias pares. Com isso, tivemos os condomínios afetados em razão dos trabalhadores que prestam serviço à noite. Afinal de contas, normalmente eles entram às 19h e deixam o condomínio no dia seguinte. E muitos prestadores de serviço trabalham com motos que foram privadas por esse decreto, então eles poderiam chegar com o seu veículo próprio e não poderiam sair do condomínio usando o seu veículo próprio, correndo risco, inclusive, de ser multado. As administradoras normalmente optaram por contratar um serviço de transporte ou mesmo disponibilizar o transporte de moto-taxi, que eu particularmente entendo que é sujeitar o trabalhador a um risco ainda maior. Mas, enfim, estamos atravessando esse momento aqui ainda de como solucionar esse problema dentro dos nossos condomínios. E aí, para não me estender muito mais, finalizando já esse ponto do lockdown aqui no Maranhão, digo para vocês que ele foi renovado através de uma audiência que aconteceu na data de ontem, onde o juiz da vara de interesse difuso, reunido com as partes, os quatro municípios, mais o governo do estado, entenderam que essa medida deve ser prorrogada até o dia 17, ou seja, próximo domingo, com a possibilidade de extensão. Amanhã vai acontecer uma nova audiência lá na vara de interesses difusos, onde os quatro municípios, mais o governo do estado, vão apresentar a real situação do sistema público de saúde e, se houver um comprometimento acima de 80% da ocupação de leitos de UTI, é muito provável que aqui no Maranhão a gente tenha extensão do lockdown por mais um período. Confesso a vocês que ainda não foi possível perceber a diminuição de tráfico de pessoas, seja de carros ou até a pé, os pedestres, na cidade. Por quê? Nós tínhamos a obediência das normas na região mais central, entretanto, na região periférica, que era onde acontecia a maior parte da desobediência das normas, elas continuam mesmo sob efeito de lockdown. Então, talvez o efeito não venha a ter, não seja aquele esperado pelo governo do estado do Maranhão com essa decretação. Um último ponto para finalizar e deixar aqui até para a discussão dos amigos posteriormente. Aqui em São Luís houve uma discussão muito acentuada no meio jurídico acerca da forma como o decreto de lockdown foi estabelecido, por meio de uma medida judicial. Muitos afirmaram que o governador não teve a coragem de fazer, porque caberia, inclusive, a competência exclusiva do executivo para esse tipo de ação. E isso demandou aqui na cidade uma discussão muito acentuada, que ainda se estabelece no momento e a gente está tentando discutir aqui no Maranhão. Sobre o lockdown aqui no Maranhão era o que eu tinha para falar para os colegas. Obrigada, doutor Rodrigo. E agora a gente vai passar para a doutora Luciana, para dar a visão dela lá no Ceará, como que está acontecendo. Boa tarde, doutora Luciana. E aproveito de ser a presente. Perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Erika. Antes de mais nada, eu quero enaltecer o que está ocorrendo aqui. Eu acho louvável essa iniciativa. Eu acho realmente que é algo que nós precisamos, acima de tudo. Precisamos nos comunicar. Nós estamos passando acima do que um problema de saúde, uma pandemia. É uma questão humanitária. Então, a gente precisa compartilhar ensinamentos, vivências. Por exemplo, essa primeira pauta está sendo comigo e com o doutor Rodrigo, porque Maranhão e Ceará estão vivenciando situações realmente muito complicadas a nível de saúde. Isso repercute nos condomínios, porque se todos nós formos parar para pensar, foi aonde a nossa população se refugiou. Grande parte da nossa população se refugiou nos condomínios. Isso foi aonde elas foram, enfim, se sofrer esse isolamento. Então, a gente realmente precisa compartilhar todas as nossas experiências. E a gente vê que dentro do Nordeste temos realidades bem divergentes. Graças a Deus, ainda não chegamos nesse ponto caótico em todos os estados. Mas eu acho que os outros estados podem aprender muito com o que nós temos vivenciado até então. O Ceará, diferentemente do que aconteceu com o Maranhão, não teve o estado de lockdown decretado através de medida judicial. Aqui, sim, foi uma medida decretada através do executivo, através do governador, e também através do nosso prefeito, já que ele foi decretado em uma cidade específica, iniciou por Fortaleza, a capital, já que nós concentramos cerca de 80% dos casos de contaminação em morte. Realmente, a situação mais caótica está na nossa capital. E, posteriormente, foram decretados em alguns outros municípios que também concentravam alguns casos, como é, por exemplo, a cidade de Eusébio e alguns outros municípios. Hoje, já foi decretado também em Juazeiro do Norte, que é uma cidade importante aqui dentro do Ceará, e que vai passar a valer daqui a dois dias. Eu queria, antes de mais nada, apresentar alguns números também a vocês. Hoje, aqui no Ceará, a nossa realidade é... São dados de hoje pela manhã, sempre que eu estou tendo a oportunidade de poder participar de alguma live. Eu sempre gosto de apresentar os números do meu estado, porque... Por dois motivos. Primeiro, são números preocupantes, tanto em números de contaminação como em números de mortes. Nós representamos cerca de 10% dos casos nacionais. Então, é realmente um estado que tem um número representativo de casos. Então, a gente pode falar bem da causa da Covid e como ela está impactando na nossa sociedade. Então, nós temos hoje 18 mil casos confirmados, que é um número bem significativo. E o Ceará é o segundo estado em testagem, diante da quantidade de população. A gente está realizando, proporcionalmente ao tamanho da sua população, só menos do que São Paulo. E, mesmo assim, existe uma subnotificação gigantesca. Então, a gente já tem uma boa ideia do quão grave deve ser essa situação. E nós temos hoje 1.319 óbitos. Esse é um dado atualizado até as 11 da manhã de hoje. Sabendo também que temos um grande número de subnotificações, a gente imagina quantos outros casos não vão aparecer. Dados hoje também que foram apresentados pelo secretário de saúde, que já se suspeita e já está numa linha de investigação, de que o vírus, muito provavelmente, já circulava em território cearense desde meados de janeiro. Então, quantos outros casos já não devem ter ocorrido no nosso estado durante o mês de janeiro e fevereiro e que não foram notificados como covid? Eu acho que, realmente, futuramente, nós vamos escrever muitos livros e muitos artigos e muitos casos de o quão grave e o quão a gente poderia ter agido. E, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, para a realidade de condomínios, eu acho que, muitas vezes, nós subdimensionamos o impacto e a importância que os condomínios têm como futuros cases de sucesso ou casos, realmente, de verdadeiras problemáticas na transmissão do vírus. Olhando dados do próprio SUS, elevadores, que, enfim, muitas vezes são revestidos do ácido inox, que é um dos materiais onde o vírus mais consegue permanecer, onde ele consegue permanecer, por exemplo, três dias, é um dos ambientes onde é mais provável, onde existe o maior risco de contaminação. Numa escalada feita pelo próprio SUS, numa tabelinha que vem sendo divulgada por ele, ele está pouco abaixo do transporte público, como um local de alto risco de contágio. Então, imagina, dentro da realidade dos condomínios, o quanto um elevador, um elevador que não tem a sua manutenção bem feita, uma limpeza bem feita, ela é, de fato, um ambiente extremamente de risco para dentro dos condomínios, para contágio para os condôminos e para uma população como um todo. Então, daí a gente traz o porquê que os decretos, eles sim devem ser aplicados dentro da realidade dos condomínios e o quanto isso vem sendo contestado pelos condôminos de maneira geral. Aqui no Ceará, desde que foi decretado, as medidas de isolamento, a partir do dia 20 de março, iniciou com, assim como todo o Brasil, com medidas de isolamento, primeiro questionamento começou dentro dos condomínios, não se devia fechar as áreas comuns, que, na verdade, essas são regras que só se aplicam, o governo só legisla da porta para fora, essas são medidas na rua, muita gente estava usando os condomínios como verdadeiros clubes de lazer, então, assim, a aglomeração não pode dar rua para fora, que dentro da piscina, as pessoas recebendo as pessoas dentro dos apartamentos para as lives. E uma das coisas que mais nos prejudicou, e eu acho que nisso houve uma certa omissão, foi justamente o fato de em nenhum dos decretos, desde o primeiro decreto que tratou sobre o isolamento até o decreto que tratou sobre o lockdown, que essa foi uma das grandes polêmicas aqui no Ceará, que ele não usou essa terminologia lockdown e isso gerou um pouco de polêmica, foi não ter tratado de maneira ampla e clara sobre condomínios. Em nenhum momento tocou-se sobre a realidade dos condomínios, ele foi omisso. Então, aí houve, se fez, se necessário, mais do que nunca, a presença da UAB, e aí aproveito para louvar, inclusive, conseguir visualizar aqui alguns membros, se fizeram presença, agradeço, inclusive, aos que estão aqui, que nós emitimos uma primeira nota na tentativa de orientar aos advogados que atuam nessa área e também aos senhores síndicos, de que sim, as medidas de isolamento deveriam ser aplicadas dentro dos condomínios, inicialmente com as medidas de suspensão de ação de greia, com as medidas, aplicando dispensas de álcool em gel, evitando as aglomerações, mas mesmo assim houve uma resistência muito grande. Com o passar do tempo, o que a gente começou a ver foram síndicos e condomínios aplicando dentro dos seus condomínios o bom e velho jeitinho brasileiro. Medidas de revezamento, alguns poucos condôminos podendo usar em pequenos grupos. Então, quando veio agora, a partir do dia 5 de maio, que foi quando houve a decretação oficial das medidas rígidas de isolamento, que foi o termo utilizado aqui no Ceará, que nada mais quer dizer do que o lockdown em si, também não se tocou no assunto condomínio. Com relação à portaria e isoladoria, não houve muita dúvida, porque o nosso decreto foi muito claro no sentido de que atividades voltadas à segurança e atividades voltadas à limpeza, elas estavam abrangidas, eram consideradas atividades essenciais, então a gente não teve nenhuma restrição e nenhuma dificuldade em comprovar as funções que eram essenciais aos condomínios, então, quanto a isso, foi tudo muito tranquilo, mas a nossa dificuldade, ela sempre gerou no sentido da conscientização aos condomínios, na conscientização daqueles de que as medidas, sim, são aplicáveis dentro dos condomínios. E houve uma reunião interna da subcomissão de direito condominal para deliberar sobre emitir uma nota justamente onde a gente conseguiria, já que o decreto não foi de maneira expressa, onde ele se aplicaria aos condomínios, como a gente conseguiria enquadrar isso dentro da realidade do Ceará, até porque não adianta não haver aglomeração porta-fora do condomínio e dentro do condomínio as pessoas estarem fazendo aglomeração, estarem fazendo uso dos elevadores, da piscina e a todos os demais, e foi aí que a gente conseguiu vislumbrar dentro de um parágrafo que a gente imagina, inclusive, que ele tinha sido redigido dentro dessa intenção, onde havia equiparação das vias e equipamentos públicos e espaços públicos às vias e espaços privados. Então, dentro desse dispositivo que continha no nosso decreto, nós utilizamos para emitir uma nota enquanto subcomissão da OAB para orientar que, sim, as determinações de isolamento rígido deveriam, sim, ser aplicadas dentro dos condomínios e, a partir daí, obviamente, não foi uma medida muito simpática porque os condomínios, enfim, não querem ter suas vidas tão bem reguladas dessa maneira, mas nós entendemos que, sim, são medidas que devem ser tomadas à situação. Não é simples, não é fácil, nós estamos atingindo, chegamos a um ponto de atingir quase 98% dos leitos ocupados no Ceará, isso é, em termos práticos, o colapso da saúde. Temos uma conduta, obviamente, de estar abrindo leitos constantemente, mas a velocidade com que a doença avança também é muito preocupante. Chegamos já também a um ponto de quatro hospitais particulares, quatro grandes hospitais particulares, também já decretarem esgotamento das suas UTIs aqui no Ceará. Então, a gente acredita que, sim, o lockdown ou o isolamento rígido, como tem sido utilizado aqui no Ceará, é uma medida extremamente necessária, urgente, ela tem prazo previsto para encerrar no dia 20 de maio. Graças a Deus, temos tido um número aceitável, mas longe do ideal, o ideal é pelo menos 70% de alcance de isolamento social, chegamos a atingir 60% dados de segunda-feira, mas, infelizmente, nós sabemos que o local onde mais se espera que se alcança esse isolamento são as periferias, e, infelizmente, nesses locais não é onde nós conseguimos esse percentual em absoluto. Então, nós acreditamos que, talvez, essa medida seja prorrogada, não se sabe ainda até quando. E essa é a perspectiva do lockdown aqui no Ceará, essa é um pouco da perspectiva que a gente tem nos condomínios, espero não ter me estendido muito, espero ter sido clara, fico à disposição para os demais. Se tiver alguma dúvida. Doutor Rodrigo, Rodrigo Pessoa, vice-presidente da Comissão de Direito Condominal da UAB Maranhão, muito obrigada pela sua colocação, inclusive com a participação da comissão em colocar o condomínio como uma atividade essencial no decreto estadual. Isso tudo só mostra a importância das comissões de direito condominal nas UABs e que a gente precisa fortalecer cada estado com uma comissão, sim. E o outro ponto da doutora Luciana Lima, que é advogada também na área condominal, é membro da Comissão de Direito Imobiliário e participa na subcomissão de direito condominal, mesmo sendo uma subcomissão, ela mostrou a importância dessa subcomissão do Ceará e a gente só agradece a participação de vocês, esclareceu muito o que a gente tinha de dúvida sobre o lockdown, até porque outros estados já estão copiando a ideia de vocês. Então, é interessante que os estados, antes de copiarem, simplesmente copiarem, busquem uma assessoria jurídica. como vocês tiveram esse acesso e puderam, inclusive, contribuir. Muito obrigada com a participação de vocês. E agora, para falar dos poderes do síndico, o que o síndico pode, o que o síndico deve, e a gente viu, nesse momento de pandemia, síndicos atuando sem qualquer assessoria jurídica e fazendo completos, causando inúmeros problemas para os condomínios, a gente vai ter a doutora Andréa Oliveira, que é do Rio Grande do Norte, e o doutor César Nantes. A doutora Andréa, ela atua na área condominal e também os doutores César Nantes na área condominal em Alagoas. Então, agora a gente vai passar para a doutora Andréa Carla. Só pedi aqui. Eu acho que o microfone ainda está fechado. A doutora Andréa, está com a Andréa Gonçalves? Andréa Carla. Está com a Andréa Carla. O Rio Grande do Norte está com uma Andréa Carla. Pronto. Boa tarde a todos. Alguém questionou aqui, é que é a Andréa Carla Oliveira. Hoje, o tema que eu vou tratar é sobre poderes do síndico. Vou dividir com o colega César, de Alagoas. Na verdade, desde que surgiu essa situação que a gente vem passando, o que é que o síndico pode, o que é que o síndico não pode, o que deve fazer. São muitos questionamentos. Inclusive, até como o doutor Arika falou, acredito que desde... É importante essa situação que estamos vivenciando para alguns síndicos terem a noção e a ciência de o quanto é importante a assessoria jurídica independente no condomínio. Eu consigo dizer que hoje eu estou trabalhando 17 horas por dia, porque os problemas são recorrentes. Mas e aí, então, para tratar desse tema, a primeira coisa que eu trago aqui é o artigo 1348 do Código Civil, onde lá estão as atribuições do síndico. E dentre elas está o dizer lá e guardar pelas coisas comuns, certo? Então, o que eu digo é que nessa hora, nesse momento, não é do condomínio estar falando porque está indo de encontro ao meu direito de propriedade. Não, não é esse momento, porque nós temos outros direitos superiores ao direito de propriedade, que é o direito à saúde e o direito à vida. E o direito da coletividade se sobrepõe ao daquele que diz que é o direito de propriedade dele que está sendo violado. Ainda assim, no artigo 1336 do Código Civil, traz os deveres dos condôminos e lá tem inserido, no inciso 5, se eu não me engano, dever do condomínio da destinação à sua parte, da sua parte autônoma, a salubridade, sossego e segurança dos demais. Então, assim, não tem como eu não falar dos poderes do Código Civil, pode que não, pode, sem passar pelo tema de alguns colegas aqui, no que diz respeito à interdição, das áreas comuns, acesso às unidades, praxadores de serviços. Eu não vou me aprofundar, apenas dar uma pincelada, porque outros colegas vão se aprofundar mais a respeito disso. Então, o que os síndicos vêm utilizando nesse momento são os decretos estaduais e os decretos federais para se basearem nesses circulares, nessas privações que alguns condôminos vêm passando, tanto de interdição de áreas comuns como de acesso ao prestador de serviço, obras. Por exemplo, aqui no RN, em alguns dos nossos decretos, ele colocou como serviços essenciais a construção civil. E aí, primeira coisa foram os condôminos. Agora vai liberar a obra. Então, assim, eu digo que não é automaticamente, porque o decreto diz que pode que vai se aplicar nos condôminos, como é o caso da liberação das academias, que o doutor César vai pontuar aqui pra gente. Mas, questão de obras, eu digo que avaliar o caso e serão liberadas aqui no RN. Mesmo tendo o decreto que diz que a construção civil é serviço essencial, eu digo que cada caso deve ser avaliado. Porque, às vezes, a obra é necessária, mas ela não é urgente. Então, assim, também a gente tem que ver os outros que estão em sistema de home office e tem mais gente no domínio. Então, determinada obra pode esperar. Aquelas urgentes não são liberadas hoje já. Outras reclamações que foram adotadas pelos síndicos foi a questão do acesso do entregador ao condomínio. No caso, o condomínio deve descer e apanhar a sua encomenda. Eu acho isso louvável, eu concordo. Muita gente veio contestar dizendo que não, porque na convenção disse que o entregador pode entrar. Mas eu sempre falo, mas a gente está vivendo num momento de excepcionalidade. São regras excepcionais. Não vai viver isso a vida inteira dessa forma que a gente está vivendo. Então, também as pessoas têm que ser utilizadas ao bom senso. Então, a minha orientação aqui no RN, em alguns condomínios, é que não realmente não deixe o prestador de serviço delivery adentrar o condomínio. já quanto à questão dos prestadores de serviços de obras, aí foi, como eu falei anteriormente, deve ser ponderada. Outras medidas, acho que já está bem batido, mas aí que é em questão de isolamento da piscina, isolamento do parque, isolamento de churrasqueira, proibição de uso de salão de festas, isso pode sim, o síndico pode fazer. São regras excepcionais, estão dentro das atribuições de um síndico, é ele que representa o condomínio. Então, nesse momento, ele pode sim. E aí, eu venho também na questão de que, alguém falou aqui que em São Paulo já tem autorização em obras, mas eu estou me referindo ao RN. E aí, vem a, o como, aí, algumas pessoas questionam, mas não teve assembleia para deliberar isso, realmente, não pode ter assembleia porque não pode ter aglomeração. Então, o que eu oriento é que o síndico sempre faça isso através de circulares, nos aplicativos que o condomínio tem, comunicados, então, pecar pelo excesso, imita comunicado, circular, o condomínio tem que estar ciente do que está acontecendo, coloque no elevador, as restrições de pessoas dentro do elevador, até como a doutora Luciana falou, de números de contágio, do que o material do elevador fica ali com o vírus, então, louvável, acho que, eu não queria ser síndica nesse momento. Uma das dúvidas também que surgem são de acesso a corretores de imóvel, se pode ou não pode liberar, eu acho que a gente vai aí para a ponderação, porque também a gente está interferindo no direito do trabalho do outro, então, pode-se restringir, vamos supor, um por dia, dois, desde que adote as medidas de segurança ao entrar no condomínio, mas eu acho que proibir já seria demais, então, vamos para a ponderação. Outro fator que vem que traz dúvidas é se pode ter mudança, ocorrer mudanças durante, também acho que cada caso é um caso, é como eu digo, em condomínio não é receita de bolo, cada caso é um caso, eu tenho condomínios que são localizados no litoral que algumas medidas tiveram que ser flexibilizadas, que eu não oriento que se faça nos condomínios onde tem estritamente residenciais. E aí, para não me alongar muito e não ficar dentro do tema de outras pessoas, eu acho que posso pontuar aqui a lei 11, o projeto de lei 1179, que vai trazer acho que mais segurança para os síndicos naquilo que diz respeito às suas decisões. Ainda está na Câmara, não foi aprovado, mas acredito que isso deve acontecer logo mais. Por fim, para pontuar a questão da flexibilização das áreas, eu acredito, eu não sou, eu particularmente, a favor de flexibilização. Ou ninguém usa, ou é o homem, entendeu? Eu já tenho notícias de condomínios que tentaram flexibilizar, correu solto e o síndico depois não conseguiu mais voltar atrás. Tenho notícias que tem condomínios que tem funcionado muito bem com a flexibilização, mas outros que fizeram o regime de interditar totalmente, depois partiram para a flexibilização tiveram dificuldades. E aí, vou deixar agora com o colega César a questão das máscaras em condomínios e também que tem muitas dúvidas. Aqui no RN, o nosso decreto, ele já abarcou os condomínios, no artigo do decreto ele já fala, inclusive em condomínios. Então, acredito que para a gente aqui já ficou mais fácil de exigir o uso. Então, é isso que eu tenho a ponderar. e agora eu passo a palavra para o colega César. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Comissão de Direito Condominal, na pessoa da doutora Érica, pela brilhante ideia e iniciativa, principalmente o Nordeste está falando como um todo sobre seus decretos, sobre suas particularidades e auxiliando nesse momento tantas dúvidas num momento tão incerto em que a gente está vivendo, não só no Brasil como nacionalmente. Agradecer também todos os colegas que estão participando como palestrantes, inclusive pessoas que eu via aqui entrando na sala, grandes conhecedores da matéria, que não vou me estender nos nomes, mas o doutor Alexandre Sobral, um grande amigo, Daniel do Papo Condominal, Saulo, entre outros. Inicialmente, é muito interessante lembrar que praticamente 30% das pessoas no âmbito nacional estão em condomínio, ou um condomínio residencial, condomínio comercial, condomínio nisso, condomínio de lotes, o que seja, o que representa praticamente 500 mil condomínios no território nacional. Infelizmente, quando esses decretos são publicados, tanto municipais, estaduais ou federais, o condomínio, ele não é trazido de forma clara qual que é a atividade permitida dentro do condomínio para condomínios, para visitantes, deixando para que o síndico realmente fique na dúvida do que ele pode aplicar. Realmente, essa incerteza não ocorre só no condomínio, porque tanto em âmbito federal, em âmbito estadual, tem muitas dúvidas de quem pode ler e deslar qual matéria, tanto que, recentemente, numa ação, o STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, ele decretou o que cabe aos governadores e aos prefeitos as medidas da quarentena e decretar o que realmente pode e o que não pode dentro do seu estado, dentro da sua cidade. Esses decretos estaduais e municipais, quando eles são decretados, eles visam exclusivamente evitar uma disseminação rápida desse vírus para que o estado e a cidade ganhem tempo de combater, criando hospitais, criando leitos. Então, essa é a função. Por isso que, de forma mais segmentada, foi o entendimento da STF, que cabe ao prefeito e ao governador, dentro do seu estado, entender qual que é a particularidade e, dessa forma, ele conseguir aplicar de forma mais específica. Mesmo o governo federal, ele tendo autonomia, como, por exemplo, criar quais são os serviços essenciais, cabe ao prefeito e ao governador entender, dentro do seu estado, quais são as medidas que devem ser tomadas naquele momento. Então, a gente entende, por analogia, que, como o governador e o prefeito, ele tem que entender qual que é a particularidade do seu estado e da sua cidade, então, nós também entendemos que o síndico, como citado pela doutora Andréa, através do 1348, a quem compete garantir a segurança, a tranquilidade de toda a sua coletividade, de toda a sua massa condominial, esse síndico nunca teve tão presente e nunca foi tão necessário para evitar também uma disseminação dentro do condomínio. Se a gente está falando que esses decretos estaduais eles iam segurar essa disseminação rápida do vírus na cidade e no estado, o síndico tem na mão dele o poder de evitar essa disseminação dentro da sua coletividade, dentro do seu condomínio. Temos condomínios que são praticamente mini-cidades, condomínios com dezenas de torres, com dezenas de visitantes, condôminos e funcionários que essas medidas, se o síndico deixar de aplicar dentro do seu condomínio, essa contaminação realmente vai acontecer uma proliferação de forma muito rápida. Como citado, realmente, o elevador ele está até na frente do restaurante. O restaurante ele está fechado, mas o elevador você pode transitar. Então, essa contaminação, por isso que cabe mais do que nunca ao síndico trazer essa realidade do decreto para dentro do condomínio. Então, não existe dúvida nenhuma que o síndico não só pode, mas como ele deve aplicar e trazer para dentro do condomínio esses decretos estaduais e municipais. Grandes dúvidas estão sendo geradas, como eu falei, porque como o decreto ele não traz de forma clara o que o síndico pode ou o que não pode, nunca também o advogado que presta assessoria para o condomínio, ele nunca foi tão consultado. diariamente surgem novas dúvidas e dúvidas não só do advogado. Pareceres que eu emiti em março, eu não emiti em abril e jamais emitir em maio, porque essa pandemia que ninguém sabia qual vai ser a duração, mais do que nunca nós não sabemos. Então, os problemas que ocorriam em março passaram a ocorrer em abril e agora novos passaram a ocorrer em maio e cada vez mais esses problemas podem surgir de forma diferente, cada vez mais que esse isolamento, essa quarentena, ela persistir. Então, como cabe ao governador e ao prefeito tomar as medidas para evitar essa disseminação, aqui em Alagoas nós estamos no terceiro decreto. Cada vez que um novo decreto é publicado, fica aquela dúvida, será que vai existir uma flexibilização ou será que ele vai realmente ser mais rígido? Muitos estados já estão, vamos dizer, que namorando o lockdown, porque esses decretos que eles aplicaram não estão sendo eficazes. Então, praticamente todos os estados que orientavam a utilização da máscara passaram a obrigar o uso da máscara. Então, surgiu a dúvida do síndico e dos condôminos. Dentro do condomínio, eu também tenho que usar máscara, o prestador também tem que usar e o que eu posso fazer com quem realmente não utilizar? Com certeza, o síndico não só pode, como deve utilizar, como dito, se você visa com o decreto disseminar e evitar essa contaminação dentro do condomínio, você também tem que evitar. Então, não só o condomínio na área comum, ele tem que utilizar como o prestador que acessa também tem. E aquele prestador que eu nem vou me estender aqui, aquele prestador de um serviço essencial, que inclusive muitos julgados estão nesse sentido. Que serviço essencial pode? se o decreto fala que a construção civil pode, o que não pode. Então, a máscara realmente ela deve ser obrigatória no condomínio e o síndico ele pode aplicar todas as penalidades cabíveis, claro, como eu digo, por analogia, porque a maioria das convenções e dos regimentos, eles estão desatualizados. Então, jamais uma convenção, um regimento interno vai tratar especificamente de algo sobre uma pandemia. então muitos condomínios estão criando normas provisórias para conseguir atender e para conseguir fazer ficar de forma mais clara quais são as penalidades que o síndico pode aplicar naquele determinado momento. Então, olha, o primeiro momento o síndico ele deve conscientizar, até porque toda advertência, toda penalidade, toda multa ela tem que ser realmente educativa. Nenhuma penalidade no condomínio ela tem que ter um caráter financeiro, um caráter arrecadatório. Então, o primeiro momento o síndico ele tem que conscientizar. Nunca os grupos de WhatsApp eles foram tão eficazes. Esses grupos que tinham grandes questionamentos sobre a necessidade de desistência ou não porque eram alvos de grandes brigas eles estão sendo totalmente úteis para de forma rápida você realmente conscientizar os seus condôminos. Olha, realmente a utilização da máscara é necessária e as medidas que o síndico vai tomar são realmente essas. Claro que existe, como muito bem doutora Andréia, os direitos individuais, os direitos de propriedade eles ainda existem. Eles não deixaram de existir, mas nunca tiveram o judiciário teve tão sensibilizado tratando o direito coletivo acima do direito individual porque nesse momento realmente a intenção é que a coletividade toda ela esteja sendo privilegiada com essas normas e com esses decretos. mas a gente pede realmente cautela porque não só os síndicos mas eles vivem hoje momentos de tensão porque não só os síndicos estão tensos a coletividade como um todo está tensa não sabendo até quando vai viver esse momento de pandemia esse momento de restrição então cada vez mais advertências que a gente não aplicava antes tendo que aplicar nesse momento. Nessa mesma linha de entendimento vem a academia o governo federal tratou que realmente a academia ela está dentro do serviço essencial e muitas dúvidas surgiram não só dos condôminos que ficaram muitos até satisfeitos porque pensaram não, eu já estou há dois meses em casa como a minha academia ela está fechada pelo menos aqui no condomínio eu posso fazer porque eu vi que o presidente liberou então quando que o síndico será que ele já vai liberar? Então no mesmo dia a gente até brincou no grupo quando o Jornal Nacional estava informando que o decreto já tinha sido assinado e tinha sido publicado no diário oficial já começaram as perguntas eu já tenho que criar normas autorizando que duas pessoas entrem 15 minutos para limpar porque os condomínios já querem usar amanhã olha amanhã a gente vai começar a informar através de pareceres até porque o advogado nesse momento ele está sendo totalmente utilizado pelo síndico para mostrar que não são decisões individuais do síndico que ele está fazendo até um abuso de autoridade como tem Colombo falando ele está realmente resguardado e aplicando a legalidade para garantir a segurança de toda a coletividade então como a gente informou que é o decreto estadual que está valendo conforme o entendimento do STF e a maioria dos estados eles informam que nesse momento você não pode utilizar a academia isso se estende também para os condomínios então não é orientado que realmente essas academias sejam abertas tanto que a maioria das grandes redes de academia mesmo com o decreto do presidente optaram nesse momento por não abrir as academias porque nesse momento esse decreto federal ele veio totalmente contrário ao andamento dos decretos que estão cada vez mais apertando que estão cada vez mais visando resguardar as pessoas em casa praticamente um lockdown já é falado de forma nacional e nesse momento foi falado então da abertura das academias o síndico ele vive um momento também como eu falei muito tenso porque é uma pressão muito grande do síndico olha o condomínio está em casa dois meses e quer utilizar a academia não realmente a orientação é que ele não utilize vamos esperar realmente isso tudo passar porque a gente sabe que isso uma hora vai passar e quando realmente a gente passar desse pico que alguns dizem que já chegou e alguns dizem que está chegando e que as normas começarem a ser possíveis da flexibilização aí sim vai ser o momento de estudar dentro do condomínio o que pode ser feito e o que não pode mas esse momento é o que a gente sempre lembra nesse momento nós não estamos em férias nós estamos vivendo um momento que a maioria das pessoas nunca viveu é um momento de pandemia que é um momento da gente preservar vidas então era isso que eu tinha para falar eu agradeço muito muito obrigada doutora Andréa Carla do Rio Grande do Norte doutor César Nantes de Alagoas e como a doutora Andréa Carla falou sobre as circulares é muito importante novamente a gente frisar a importância do advogado na orientação desse síndico porque não deixar o síndico por iniciativa dele sair fazendo essas circulares porque aí a gente vai ver muito problema ainda para ser resolvido e quanto ao que o doutor Sérgio o César falou em relação aos pareceres que uma hora ele deu um parecer que depois ele já não daria mais aquele parecer e agora nunca mais ele daria esse parecer a gente está num laboratório a gente está igual os médicos que estão lá fazendo os testes de vacina a gente também está testando ninguém estava preparado para uma pandemia dessa isso não estava em nada no direito ninguém imaginava isso então a gente realmente vai fazer história no direito condominial vão ser 50 anos em 5 meses que a gente vai ter que adaptar e logo depois a gente vai ter inúmeras leis sendo emitidas e aí a gente vai ter realmente um direito condominal avançando diante de todo esse laboratório que a gente está vivenciando ninguém esperava ninguém estava preparado para isso e é assim que o direito funciona não é uma matemática em que tem uma fórmula e a gente joga só a fórmula e calcula o direito é a mudança da sociedade e isso a gente vai trazer numa evolução imensa agora para esse direito condominial e inclusive a gente ter essas comissões hoje como muito importantes para a sociedade muito obrigada a vocês dois e agora a gente vai ter a doutora Andréa Gonçalves de Sergipe que é advogada também na área condominial e que vai falar um pouco sobre as proibições de obras ingressos de prestadores de serviços e visitantes boa tarde doutora Andréa boa tarde a todos quero aqui agradecer a oportunidade de estar participando desse encontro quero saudar os colegas que estão participando e eu faço em nome de doutora Érica muito obrigada doutora por idealizar esse projeto quero também aqui saudar os demais participantes e aqui vou fazer nas pessoas dos meus conterrâneos Alexandre e Daniel que estão nos acompanhando e quero saudar também Sérgio Craveiro Bom lhe ver viu Sérgio um abraço então eu quero trazer aqui para vocês um pouco da minha vivência da minha daquilo que tem sido meu dia a dia na consultoria condominial antes de mais nada eu estou tentando ter como pilares básicos da minha assessoria a questão do direito coletivo que já foi ressaltado aqui e o uso não nocivo da propriedade se a gente parte desses dois princípios a gente já tem grandes chances de ter êxito na condução de inúmeros problemas que a gente está vendo surgir nós estamos aqui diante de dois direitos fundamentais que é o direito de propriedade e o direito à vida e se é necessário nesse momento mitigar algum deles preferenciar algum deles eu tenho optado pelo direito à vida à saúde não só dos condôminos quanto também de todas aquelas pessoas envolvidas na área condominial e aqui eu faço também uma ressalva aos funcionários que a gente tem tido também um selo uma extrema cautela no sentido de também preservar a vida e a saúde deles então partindo desse pressuposto que é o direito à vida o direito à saúde e o direito não e o uso não nocivo da propriedade especificamente em relação aos temas que me foi trazido que são as obras as proibições de como proibir obras ou de como conduzir as obras no âmbito condominial a gente precisa entender que antes de realização de qualquer obra no condomínio não é novidade para ninguém que o síndico tem que ser comunicado e ele tem que autorizar essa obra então as obras que estão em andamento elas devem ser reanalisadas pelo síndico e aquelas que estão por acontecer elas também devem passar pelo cribo do síndico não só com a normatização já existente da NBR mas agora focando dando ênfase a questão da sua essencialidade a fim de garantir a estrutura e a habitabilidade do imóvel fora isso fora desses dois critérios eu tenho orientado e a gente assim como os demais colegas e a maior parte dos condomínios tem entendido dessa forma de que tudo pode esperar né então inclusive nós temos aqui em Sergipe estamos vivenciando uma ação civil coletiva interposta pelos ministérios públicos do trabalho federal e estadual né em que pleitearam a suspensão das atividades da construção civil como um todo ressalvando-se apenas aquelas obras essenciais para de manutenção de hospitais obras da polícia do corpo de bombeiros e as obras também de caráter privado as obras públicas né e as obras de caráter privado também que não não exigem dano estrutural aos imóveis aliás que exigem dano estrutural aos imóveis e aí foi deferida eliminar pelo juízo da terceira vara do trabalho né mandando suspender temos como recorrido o Sinduscom como requerido o Sinduscom que é o sindicato da construção civil e o juízo né da terceira vara do trabalho não só determinou que as empresas né que estão vinculadas que estão sindicalizadas pelo Sinduscom mas também os autônomos todas as pessoas que estão dentro né da atividade da construção civil parem com as suas atividades salvo aquelas essenciais e arbitrou aí uma multa diária por desconto de 500 mil reais isso deu pra gente uma certa é tranquilidade por alguns momentos né porque há aquela o questionamento sempre dado o interesse privado daquele mas minha obra tá faltando pouco eu preciso terminar eu preciso morar e mas fomos surpreendidos aí depois com o decreto federal que traz a atividade da construção civil como como essencial mas entendo que é ultrapassando né a competência dos estados e do município no sentido no sentido de legislar e tá atribuindo esse tipo de competência então o governo do estado aqui no mesmo dia do decreto federal ele trouxe ele editou um decreto também fazendo menção a questão da essencialidade das obras públicas né de infraestrutura da pavimentação e aí a gente ficou naquele limbo né tá liberado não tá liberado a obra é essencial não é essencial e aí a gente tem orientado sempre no sentido de somente aquelas que garantam a solidez e habitabilidade do condomínio por que Andréa porque nós estamos em um momento como foi dito aqui pelos colegas de exceção as pessoas a ampla maioria elas estão em trabalho home office né elas estão desde suas casas trabalhando e agora também as crianças estão em no sistema de educação à distância virtual que vai impactar não só né na maior circulação dúvida a possibilidade de maior circulação do vírus no âmbito condominal como também vai impactar no sossego das pessoas então a gente a nossa orientação é nesse sentido restringir a realização de obras exatamente para mitigar a possibilidade de circulação do vírus e também para garantir o sossego daqueles que estão em isolamento ampliado aqui estamos aí vendo uma possibilidade de lockdown né que inclusive foi recomendado pela defensoria pública hoje né do estado e foi conferido um prazo ao governo do estado de Sergipe de 72 horas para se manifestar sobre o tema mas por enquanto são só rumores a gente ainda está aguardando mas a gente acredita que isso possa realmente acontecer né então assim sobre as obras é isso que eu trago é isso que eu trago a realidade de Sergipe é essa né alguns condomínios inclusive os horizontais eu tenho encontrado maior dificuldade de fazer valer essa regra né mas eu tenho orientado aos síndicos que havendo uma um descumprimento quanto a orientação que primeiro é uma orientação nós vamos notificar com base né nos decretos e também nessa decisão liminar que inclusive foi ratificada por uma interposição de mandato de segurança pelo Sinduscom e o desembargador do TRT ratificou e manteve a decisão então a gente está justificando essa notificação e mesmo assim após a notificação se o condomínio ele ainda insistir em realizar a obra a minha orientação sim é promover a denúncia nos órgãos competentes seja na ouvidoria do UMP seja na ouvidoria do TRT ou até mesmo perante as autoridades sanitárias então essa tem sido a nossa orientação e a gente está conseguindo sobreviver até aqui tá em relação ao ingresso né de prestadores de serviço e visitantes a gente precisa analisar caso a caso né sempre colocando o interesse coletivo sobre o interesse privado e buscando a preservação da saúde do sossego dos moradores então os visitantes como é que a gente tem procedido aqui e a gente tem conseguido é um êxito nessa questão a gente não proíbe a não ser que seja um número acima de 10 pessoas que impacte um certo tipo de aglomeração ou para aquela unidade específica que já tem um caso confirmado salvo claro se for aquela visita que vai deixar aos mantimentos né que garantam a subsistência daquele morador que está infectado que more só e ele retorna aí a gente libera salvo isso a gente não libera e visitas entra e se houver um maior número excessivo de visitas a gente a orientação é que o porteiro os funcionários informem ao síndico o síndico tente mediar né e depois não havendo a mediação também chamar a polícia né para condomínio que cria muito problema para condomínio que tem essa resistência no cumprimento das regras sejam elas sejam elas transitórias sejam elas né já implementadas através da regulamentação interna do condomínio convenção e regimento a gente tem sim que se utilizar do poder público no sentido de fazer valer aquilo que a legislação nos traz e ao prestador de serviço também né coerência proporcionalidade cautela nós estamos em um problema em um período pandêmico existem serviços que poderiam não ser considerados essenciais outrora mas agora o são né volto a dizer principalmente por conta do regime né de teletrabalho de home office e por exemplo entendo como inviável ou inadmissível um síndico impedir a entrada de uma pessoa que vai consertar a internet do condomínio né se ele precisa da internet para trabalhar mas ele pode impedir sim se esse prestador de serviço não estiver utilizando os equipamentos de segurança individual né máscaras álcool gel manter manter um certo distanciamento e o número também de visitantes isso também se aplica inclusive para obras que eu acabei esquecendo de dizer quando da realização das obras ainda que essenciais também a orientação nossa no sentido de que o condomínio informe o número de pessoas que vai realizar a obra e o tempo estimado que essa obra vai durar no sentido da gente também dar uma certa uma maior segurança para os condomínios então esse é o posicionamento essa é a orientação que a gente está levando para os condomínios não tem sido uma época fácil né a gente sobreviveu até aqui eu brinco sempre com os colegas aqui de Aracaju digo se eu sobreviver ao coronavírus eu não sei se vou sobreviver aos síndicos porque todo mundo está aqui dizendo a gente realmente está trabalhando muito 12 horas é fichinha né 16, 17 horas ontem eu brinquei que quando nós formamos um grupo para estarmos aqui hoje reunidos e eu peço que ele não seja desfeito né já que a gente conseguiu aglutinar o nordeste todo então a gente precisa mostrar essa força o direito condominal ele precisa realmente ele está precisando dessa oxigenação e de mostrar a importância que ele tem né diante do ínfimo número de artigos que ele está lá disposto no código civil a gente precisa de uma legislação que abranja realmente as necessidades da área condominal então essa força vamos fazer valer essa força né e eu brinquei ontem que em 30 segundos 300 mensagens porque foi uma loucura então por favor não disfarçam o grupo vamos continuar conversando vamos tentar contribuir porque realmente vamos fazer a diferença agora nesse momento de pandemia para a área condominal e para o direito um abraço e qualquer dúvida eu fico à disposição muito obrigada doutora Andréa Gonçalves de Sergipe conterrânea do Daniel Lima que está aqui presente muito obrigada pela sua presença também Daniel e agora a gente vai lá para Bahia com a doutora Mariana Barbosa que é advogada também nessa área condominal muito obrigada doutora Mariana por participar seja bem-vinda e pode dar início obrigada boa tarde a todos agradeço o convite doutora Erika e me sinto honrada de estar aqui nesse momento primeiro porque o Nordeste sempre infelizmente é esquecido e quando a gente toma essas proporções a gente vê que o Nordeste puxando a sardinha para a gente sempre está um passinho à frente vamos puxar para a gente então hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a interdição das áreas comuns enquanto os outros colegas estavam discorrendo suas falas eu estava lendo aqui alguns comentários no chat e muitos são realmente sobre a interdição da área comum primeiro eu acho importante a gente ressaltar a diferença entre restringir a área comum e restringir a área de lazer comum certo? porque o ato do síndico restringir uma área comum que seria os corredores o próprio elevador escadas essa sim é uma medida arbitrária e legal porque feriria o seu direito de chegar à sua casa mas o momento que eu acho que foi doutora André que disse ele deve sim restringir as áreas em função da segurança num comentário aqui não sei de quem a gente falou falaram que não devia ser absoluta essa restrição mas a gente está tratando em um momento tão excepcional que lida com vidas eu estava notando a Bahia graças a Deus até agora está sendo um estado que está conseguindo lidar com essa crise só tem vamos botar só em relação aos outros estados 225 mortes e 6.204 casos não estou querendo dizer aqui que 200 mortes é pouco mas em relação aos outros estados graças a Deus a gente está conseguindo e isso é devido às medidas do isolamento que estão sendo cumpridas apesar de que algumas cidades o comércio foi flexibilizado e assim a gente deve entender os condomínios como uma cidade a parte a gente não pode querer colocar o nosso a nossa vontade de usar a piscina acima da saúde e vida constitucionalmente previsto porque quando a gente fala assim eu vi alguém comentando sobre e que tal revezar a piscina assim como se estão revezando os elevadores por família só que pessoal tem um problema que o vírus fica também nas áreas e leva um tempo para sair ele fica no piso no azulejo enfim essa não seria na minha opinião e no meu parecer uma decisão acertada do síndico eu também como a doutora Andréa eu sou um pouco tendenciosa na questão da flexibilização porque eu acredito que infelizmente as pessoas não sabem utilizá-la quando você flexibiliza a maioria das vezes as pessoas exageram porque não reconhecem isso como uma benesse né então o artigo 1336 do código civil que fala de condomínio fala que a gente precisa utilizar nossa unidade e as áreas comuns com segurança e nada mais hoje é mais seguro do que estar em casa e impedir a propagação do vírus que causa mortes e já está comprovado como também já se disse o direito coletivo sim vai se sobrepor ao direito individual de propriedade então o síndico pode sim restringir as áreas de lazer comuns isso porque ele tem respaldo legal veja a Organização Mundial da Saúde que recomendou então não é uma situação que o síndico do seu prédio que inventou que vai fechar não o Brasil todinho o mundo todinho está seguindo assim você acha que o seu síndico está restringindo porque quer não ele está fazendo isso como medida de garantir a saúde e todos que ali moram até porque é o síndico responsável por gerir e administrar esse estabelecimento como dito também o STF ainda bem que ele deu autonomia para os estados garantiu garantiu a autonomia dos estados e dos municípios em não precisar seguir automaticamente as decisões do governo federal inclusive nesse decreto 10.344 que permite a abertura das academias então abrir uma academia hoje no condomínio será que o condomínio tem possibilidade financeira por exemplo de contratar uma pessoa extra para ficar limpando porque a higienização agora precisa ser mais avançada precisa ter uma higienização maior então aquele condomínio que está pedindo por exemplo para liberar a academia mesmo que de forma flexibilizada será que ele também está disposto a fazer uma cota extra agora para pagar uma pessoa para ficar ali vigiando a porta da academia e passando álcool gel e água sanitária outro questionamento que eu vi aqui foi sobre quem usa a piscina por meio para fisioterapia essa questão também precisa ser debatida porque os condomínios não podem se ver em risco por causa de uma pessoa e hoje as clínicas elas estão abertas então o ideal é que essa pessoa que precise da piscina essa é a minha recomendação tá que precise da piscina para tratamento ela procure infelizmente ou felizmente nesse momento clínicas que talvez tenham a higienização ideal para tal exercício então lógico que todos aqui sabem que uma decisão dessa em tempos normais passaria sim por uma assembleia né o síndico em condições normais nunca que tomariam essas atitudes sozinhos mas vejam nenhuma atitude aqui tá sendo porque o síndico quer mas sim porque as condições impõem que sejam desta maneira tá certo outra coisa que eu tenho para falar também é que as penalidades em relação ao desrespeito dessas normas excepcionais elas cumprem com o que já existe no regimento por exemplo primeiro notifica depois que continuou aí se muta e assim está sendo o meu posicionamento é deixa eu ver se tem mais alguma coisa não enfim eu quis trazer mais esse posicionamento que a gente precisa abandonar a ideia do individual e trazer para o coletivo e entender que essa situação excepcional não é porque nenhum síndico ou ninguém inventou de ser assim infelizmente ninguém queria passar por isso mas precisamos passar então vamos ter uma cabeça acho que foi doutor César que disse de entender que não estamos de férias que não precisamos estar exposto também ao vírus indo para a academia de prédio passeando sem lógico que se seu prédio for aberto tiver áreas comuns que você possa transitar você percebendo que não tem ninguém e nem tumultuando também acho que você pode sim dar uma voltinha embaixo desde que você perceba que não tem ninguém não pare para conversar e a administração perceba que isso não é algo corriqueiro tá certo então vamos pensar na interdição das áreas não como uma arbitrariedade do síndico mas sim como uma medida de precaução porque eu acho que a maioria que é síndico e sabe que se uma coisa der errado o castigo no síndico vem mais forte do que o parabéns você acertou então as minhas condições as minhas ponderações são essas estou à disposição e vamos manter o pensamento no coletivo obrigada doutora Érica e aos demais muito obrigada doutora Mariana muito bem representada a Bahia aqui através de você muito obrigada mesmo agora vamos para o Ceará novamente com o doutor Aquiles tinham duas estrelas não o Ceará tem inúmeras estrelas mas essas duas eu não poderia deixar de trazer então tinha que ter a doutora Luciana e tinha que ter o doutor Aquiles não dava para deixar um de fora boa noite já doutor Aquiles doutor Aquiles que é advogado engenheiro e atua nessa boa noite já atua na área condominal ele é bem novinho na área condominal só tem mais de 20 anos doutor Aquiles então fique à vontade para falar sobre o comportamento dos aluguéis de temporada nesse momento de pandemia antes de mais nada parabenizar a iniciativa da doutora Erika nós sabemos o quão difícil está sendo organizar isso enfrentar todas as dificuldades que estão sendo colocadas da própria natureza da situação uma situação totalmente excepcional sou advogado estudo engenharia e trabalho sim de fato há muitos anos na área condominal tanto que os cabelos que caíram acredito que seja virtude disso eu queria aqui parabenizar a iniciativa cumprimentar os colegas da sala e os outros que estão nos assistindo e queria cumprimentá-los através do doutor Hugo da Costa nosso amigo companheiro também de longa jornada os nossos colegas da comissão de direito imobiliário aqui do estado do Ceará devo dizer que me sinto privilegiado por participar desta comissão realmente ela tem sido muito ativa nesse momento não só através do nosso presidente doutor Ebert mas como nosso coordenador o doutor Wellington e a gente realmente tem debatido muito essa questão nós temos aqui no Nordeste uma característica muito interessante que é se difere de alguns lugares do restante do país que são os ditos resorts ou as segundas condomínios segundo a residência e eles realmente tem uma característica muito peculiar que diz respeito aos aluguéis digamos assim por diárias nem por temporadas os aluguéis por aplicativos de fato esta é uma polêmica que foi instalada no Brasil todo já há algum tempo se discute se pode ou não pode se deve ou não deve como que deve ser feito enfim se é legal ou não é legal até hoje efetivamente não chegamos a uma conclusão eu defendo a tese de que o direito de propriedade ele é consagrado e a pessoa pode usar fruir e gozar desde que respeite aquele que está estabelecido na lei de condomínio nos códigos civil na parte que trata de condomínio bem como nas suas convenções de regimento interno quanto a pergunta eu diria que não pode se proibir inclusive isso é um entendimento que nós temos formado aqui na subcomissão de direito condominal esse impedimento ele só deveria haver através de uma decisão judicial se houver essa possibilidade não havendo a gente infelizmente não pode impedir esta entrada mas é importante ressaltar o seguinte todos os colegas que nos antecederam foram muito claros nós estamos vivendo um momento de absoluta excepcionalidade onde o direito coletivo ele se sobressai sobre o direito individual o direito de propriedade então a gente tem nesse momento pensar muito a respeito desta condição eu posso impedir que alguém venha e ocupe temporariamente aquele imóvel talvez não mas eu posso sim fazer com que aquela pessoa que de caráter temporário está ocupando aquele imóvel ele se adeque às normas estabelecidas na convenção do condomínio e até nos decretos aqui no estado do Ceará como foi bem colocado pela doutora Luciana apesar de não ter trazido a questão do condomínio atacado diretamente mas no momento em que ele estabelece em que ele cria a semelhança entre os espaços privados os espaços públicos as vias públicas e as vias privadas isso gera o entendimento de que as restrições também devem ser impostas por exemplo o nível de circulação dentro dos condomínios é óbvio que nós sabemos eu por exemplo doutora Erika sabe muito bem que eu estou aqui hoje exatamente há dois meses dia 13 estou em quarentena e não é fácil nós sabemos que não é fácil então o que deve ser feito com relação ao aluguel essa aluguel temporário é fazer com que as pessoas que ocupem provisoriamente elas fiquem claro que nós estamos vivendo um momento de exceção fique claro também como diz doutor César que nós não estamos de férias e se a gente for observar geralmente esses imóveis eles tem uma característica muito interessante ou eles são usados para lazer são os imóveis da beira de praia ou coisa assim ou aquelas pessoas que estão numa cidade não passam por tempo por um evento por um casamento por uma festa por um congresso coisas desse tipo e não está acontecendo efetivamente nós não estamos não temos nada nesse sentido então o que a gente recomenda é cautela cautela faz bem em todos os momentos vindo a acontecer é importante que a administração se cerque de todos os cuidados de que fato aquela pessoa está lá para ocupar o imóvel temporariamente é que também fique claro que as regras estabelecidas pelo condomínio e que sejam cumpridas e não havendo a obediência a essas essas condições que seja comunicado ao proprietário e não a autoridade policial ou os órgãos competentes então o que a gente pode efetivamente doutora doutores a respeito desta situação é de que chegou o momento em que as administrações os síndicos precisam entender de que a necessidade da contratação de profissionais sejam eles na área do direito sejam eles na área da contabilidade para que a partir deste momento esperamos que isso não venha a acontecer mas que nós tenhamos documentos estatutos mais bem elaborados estatutos que de fato atendam a realidade individual daquele condomínio porque hoje praticamente nós temos aqui no Ceará uma grande preocupação em trabalhar junto com a comissão a subcomissão de notarial então a gente tenta mostrar que lá na convenção lá no nascedor do condomínio é importante que fique claro as características daquele condomínio o que se admite aquela comunidade admite ou ela escolheu para viver o modelo que ela escolheu para viver alguns anos nós estivemos num congresso em Brasília e um dos palestrantes colocou uma coisa muito interessante a gente geralmente compra um imóvel pensando no preço na localização se ele atende as nossas condições de família atende a nossa família mas são poucos aqueles que de fato vão procuram conhecer a convenção que está lá incorporada e daí depois que entram que aderem ao modelo não concordam e a gente sabe que para mudar uma convenção hoje não é muito fácil aliás nunca foi então o recado é nesse sentido não me peçam a não ser que já existam decisões consolidadas em assembleia que existam alguma decisão judicial nesse sentido mas a recomendação é que havendo este caso que eu acredito pela condição que nos encontramos não está sendo muito comum é que faça de fato as pessoas cumprirem saber que naquele momento o público o interesse público a saúde ela é mais importante do que qualquer uma outra coisa a doutora que me antecedeu um dos que me antecedeu falaram muito claro o artigo 1336 164 ele fala que é dever do condomínio pela salubridade segurança segurança e salubridade segurança dos demais era este meu recado muito obrigado pela oportunidade muito obrigado doutor Aquiles agora a gente vai falar um pouquinho sobre cota condominal nesse cenário de crise a questão do índice de inadimplência nesse pós pandemia redução de cota e ponto de reserva com doutor Alain que é advogado doutor Alain Matias que é advogado na área condominal na Paraíba boa noite doutor Alain seja bem boa noite obrigado obrigado a todos primeiramente queria agradecer doutor Alain para parabenizar pela iniciativa e agradecer pelo convite que é mais do que um impulso para que se formem comissões e fortaleça esse segmento e mostrar a verdadeira importância da da comissão condominal em cada seccional então é trazer saudar também aí os demais colegas que estão junto conosco aqui para estar participando dessa iniciativa a gente veio aí já se reunindo através do grupo e sabe a importância a importância dessa dessa iniciativa agora para todos nós dentro do segmento saudar também os meus colegas aí da Paraíba estou aqui com a honra representando aí o meu estado saudar também os demais colegas Daniel Lima do Pato Condominal o doutor Hugo a Mariana e me perdoe os demais aí que é o que me vem agora no momento certo então é falar aí um pouco dessa desse cenário da cota da cota condominal nesse cenário de crise como bem como a senhora bem falou a gente vem trazendo vai fazer um bate-bola eu e a doutora Érica falando do aspecto jurídico e a doutora Érica vai trazer mais um cenário contábil não é isso? Então dando continuidade esse cenário essa questão da cota condominal a natureza jurídica da cota condominal ela se refere na questão da distribuição a questão do rateio e das despesas condominiais entre os condôminos então elas se classificam em ordinária e extraordinária e trai ela em cada dentro dos deveres dos condôminos então sendo assim são as penalidades que são atribuídas aos condôminos que não que não venham a cumprir com esse com essa obrigação e também dentro dos aspectos nos quais a gente está falando doutora Érica está me ouvindo? O pessoal está me ouvindo perfeitamente? Sim tá? Certo então dentro desse cenário da desse cenário de crise a importância de abordar a inadimplência falar que a taxa condominal a cota condominal ela tem a característica também próprio terreno que é aquela característica de que o bem ele o bem na verdade ele responde pela dívida diretamente né? Então no que diz respeito a essa natureza é trazer a importância da a importância da cobrança dessa taxa condominal então vamos abordar aqui o primeiro item que a gente falou é dentro dessa cota condominal no cenário de crise doutora é o índice da inadimplência pós pandemia não é isso? Doutora Érica então como eu vinha falar doutora Érica a gente tinha conversado anteriormente é isso é a gente falou no que diz respeito a estou sim estou sim todos estão me ouvindo bem né? é porque eu estou sem um pouquinho retorno aqui mas acredito que está todo mundo ouvindo bem certo? Então a gente veio falando aí nas conversas do grupo a importância o índice de inadimplência pós pandemia foi um dos temas que a gente colocou e eu vim falando com a doutora Érica que eu disse doutora eu acredito que entre as nossas conversas eu disse eu acredito que esse índice ele já está acontecendo essa questão esse índice de inadimplência ele já está acontecendo algumas entrevistas algumas pesquisas aí que eu vim fazendo dentro do estudo desse segmento dentro desse tema é que no Rio de Janeiro já houve um grande um grande sofrimento aí com o aumento da inadimplência né? A inadimplência referente aos outros meses ela meio que dobrou uma pesquisa relacionada no jornal foi trazida pelo jornal extra foi feita uma pesquisa entre uma grande administradora no cenário do Rio de Janeiro na capital mesmo é que esse índice ele dobrou em abril ou seja é um índice que chegou a 14% inadimplência isso dentro de uma pesquisa que foi feita em 2.800 condomínios dentro do Rio né? Ou seja cerca de 20% aí dos condomínios administráveis do Rio de Janeiro então analisando um cenário bem anterior ou seja esse cenário foi analisado desde o mercado de 2002 essa cenário de implência ela nunca tinha ultrapassado os 10% né? Então veja só chegou aí a 14% ela vinha numa média de 7% e desde 2002 que não ultrapassava esses 10% então é notório que essa cenário de implência ela já está ocorrendo dentro da pandemia né? não chegou nem a ser pós pandemia trouxe o mercado do Rio de Janeiro porque é um mercado que é um mercado grande consideravelmente grande aí dentro do cenário nacional mas conversando com alguns colegas aqui da Paraíba também eu pude perceber que o cenário não está muito diferente alguns colegas estão dando sorte aí já vinha controlando através de comunicação dentro do condomínio deixando que esse cenário de implência aumentasse e tiveram essa sorte de não ter devedores além dos quanto mais os pontuais também não apareceram mas o cenário da crise e o índice de inadimplência ele está acontecendo dentro mesmo da pandemia não chegou nem a ser o pós como a gente vinha falando né? E aí assim no que diz respeito a isso ainda vem essa crescente né? Dentro dessa mesma pesquisa veio a crescente aí que em maio uma parcial já está de chegar aos 17% então você veja como vem essa crescente da inadimplência e o quanto é importante ser feita essa cobrança da taxa ser analisada de uma forma que não deixe sair dos trilhos né? E outro problema também que a gente vê na temática da inadimplência é os problemas que o Cinto vem enfrentando que é ter que lidar com o devedor quanto mais usando a pandemia como desculpa né? Pra continuar sendo o devedor então a gente tem que separar na verdade a visão do Cinto é saber quem são os devedores quanto mais e quem são os devedores pontuais isso aí já vem dentro do dia a dia do condomínio certo? E dá pra gente conseguir especificar cada um certo? Outro fato importante é que não houve nenhuma sanção pra que não continuassem a cobrança né? Não houve nenhuma nenhuma sanção judicial pra dizer paralisa a cobrança não continua do jeito que tá a cobrança ela vem obrigatória juros e multa vem correndo da mesma forma que tem que correr então é isso é lembrar que ação as sanções que não não pagam devem continuar pagando então juros e multa vai correr normalmente então esse cenário não é pós ele é um cenário já que está ocorrendo né? Então esse índice de inadimplência é necessário que os síndicos eles tenham essa visão antecipada desse problema dentro de cada condomínio e óbvio aquele síndico que já vem acompanhando aí já faz esse planejamento já conhece o seu condomínio ele vai conseguir se antecipar a esse cenário de inadimplência né? Algumas saídas alguns condomínios eles estão trazendo a redução de despesa conseguindo trazer a redução de despesa eu quero lembrar aqui que eu tive uma colocação de uma colega de João Pessoa da colega Emanuele que ela foi indagada pelos demais condomínios porque ela conseguiu fazer com redução de custo durante esse período de pandemia e foi indagada dos demais condomínios de que teria que reduzir a cota condominal devido a essa essa reserva que ela conseguiu fazer então veja até onde o síndico ele deve ele deve suportar dos demais condomínios e saber ponderar dentro desse período algumas saídas estão também dentro das garantidoras alguns condomínios estão usando as garantidoras também para conseguir ter uma certeza de recebimento por parte do condomínio estão usando as garantidoras não quero fazer juízo de valor do que se acho certo se acho errado não quero dizer que está sendo também uma das medidas para a saída desse cenário de inadimplência então redução de custos uso das garantidoras também agora também deixar claro que para os devedores aquelas pessoas que estão passando por dificuldades pontuais que não devem ser negadas no que diz respeito a esse período da pandemia você saber que não há possibilidade da retirada dos juros e multa porém existe a possibilidade daquele devedor ele pedir o parcelamento da dívida e de uma forma que seja eficaz para o condomínio que não fique desequilibrado essa relação que ambas as partes eles consigam cumprir e que não fique oneroso para nenhuma das partes certo e aí lembrando reforçando a questão de que o sim ele não poderá fazer redução de juros e multas sem autorização de uma assembleia podendo responder pessoalmente pelas reduções a quem deu sem o conhecimento da assembleia então essas são algumas medidas dentro desse cenário e a inadimplência ela já é real já está dentro desse cenário da pandemia não chegou a ser o pós certo doutora Erika agora vamos para o nosso segundo tema dentro do que foi que a gente tinha falado aqui que foi a redução da cota redução de cota dentro desse cenário e também da cota condominial nesse período nesse período de pandemia então a redução de cota nesse momento vale salientar que não é possível juridicamente realizar qualquer suspensão redução no pagamento da cota condominial previsto em lei não existe certo então não há do que se dizer ah eu quero fazer uma redução da cota condominial suspender a cobrança não não existe nenhum cenário legal que o que faça permitir tal indagação não é necessário como é que posso dizer é inevitável que o impacto vai ser causado causar até juízos imensuráveis a administração do condomínio manutenção do condomínio a questão da segurança então a questão da cota é mais que essencial nesse momento a cota condominial ser mantida não existe a possibilidade de redução de cotas porque o condomínio ele não o condomínio de doutor alão está falhando seu microfone hein doutor alão é porque saiu o microfone doutor alão O cabo. Vê se está o cabo conectado no notebook. Se não, o senhor pode tentar tirar o cabo e tentar falar só pelo microfone do notebook, doutor Allan. Ainda está mudo, doutor. Não está me escutando, doutor Allan. Ainda não. Veja se o senhor consegue falar pelo microfone do computador. Se for notificado. Doutor Allan, vai na opção, na setinha do lado do microfone. Só clica nela e vê se está, selecione o microfone, vê se está no microfone ou se está no alto-falante, fone de ouvido. Também não. Não deu certo. Não. Não. Eu vi que o senhor está pelo celular também. O senhor pode ficar pelo celular. O senhor estava pelo celular também, né? Tenta entrar pelo celular para continuar. Nós não estamos escutando. Não. Não. Doutora Erika, só por que eu possa continuar os trabalhos. Como o assunto, a senhora também participa desse tema. Eu acho que a senhora poderia começar só. Eu vou puxar o viés contábil e quando ele voltar, ele continua. Bom, como a gente tem também aqui, eu também sou contadora, auditora da área condominal. E nós temos a comissão de contabilidade e auditoria condominal no CRC, Piauí. Eu pedi, eu conversei com o doutor Allan, não, vamos fazer uma dobradinha direito e contabilidade. Por quê? Quando surgiu em vários grupos que as administradoras estavam sugerindo que houvesse uma redução de cota por conta da inadimplência. Um ponto também que eu puxei, eu inclusive sou síndica também, eu vivencio a situação no dia a dia. Então, eu não simplesmente falo de condomínio sem vivenciar o condomínio, eu vivencio. E quando surgiram essas situações, eu verifiquei que em nenhum momento o setor contábil foi convocado, foi sequer pedir uma orientação do setor contábil. Simplesmente saíram sugestões, inclusive colocando taxas X de redução. Se eu não me engano, foi Brasília que sugeriu 35% de redução. E aí, com a alegação da inadimplência que ainda nem se sabia, porque quando a gente trabalha com contabilidade, a gente tem que trabalhar com o concreto. Então, como que a gente vai falar que vai ter um impacto na inadimplência se a gente nem recebeu a cota ainda? Se ainda nem chegou ao vencimento da cota? Então, num caso concreto aqui, que foi alegado isso pela administradora, inclusive colocando que poderia ter a possibilidade até de corte da garantia, os questionamentos que nós fizemos, como que podem dizer que vai ter impacto? E naquele momento, realmente, a gente viu que teve um certo impacto. Por quê? Muitos não utilizam aplicativos para fazer o pagamento. Pagam em banco diretamente ou pagam em casa lotérica. E naquele momento, a gente estava realmente no isolamento. Então, logo depois, a gente viu no segundo repasse que houve, que de 65% que estava de inadimplência... Pessoal, estão me ouvindo agora? Eu vou só dar continuidade agora no caso contábil e aí depois você volta, tá, doutor Alonso? Tá ouvindo perfeitamente, né? Sim. Aí o senhor só... Tá bom, tá. Você só aguarda um pouquinho que aí eu já continuo e você volta. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, o que é que a gente coloca é que as áreas, elas têm que ter comunicação. As administradoras, elas não são só jurídicos. Ela tem a parte administrativa, ela tem a parte contábil. E quem sabe da saúde financeira do condomínio é o contador. O contador sabe onde tem um desvio. O contador sabe onde é que tá indo o dinheiro do condomínio. Onde pesa mais, se a gestão tá sendo boa ou não tá, o contador tem toda essa visão porque o raio-x é a contabilidade. Então, quando surgiram essas sugestões, a gente ficou muito preocupado. Por quê? Como que uma própria administradora vai sugerir redução de cota se a gente trabalha com... Se cota é rasteio de despesa. Então, a gente começou a ver. Tem muitos síndicos que não sabem o que é uma planilha orçamentária. E as planilhas orçamentárias caem de mão, nas mãos dos síndicos, sem eles saberem nem o que eles estão fazendo. E levam para as assembleias. E muitas vezes, inclusive, suprem certas despesas porque não conhecem. E na hora de apresentar a planilha, não sabem apresentar porque não foram eles que fizeram. E aceitam suprir certas despesas que nem poderiam suprir. Então, a cota, se é cota de rasteio, como que a gente pode falar em redução, ainda mais no momento que a gente ainda não sabe como vai ficar. Material de limpeza que foi, de repente, estimado num valor de 500 reais, talvez se esteja gastando 3 mil reais. A limpeza que antes talvez nem fosse feita direito, hoje está sendo feita. Então, a gente tem que ver que não dá para sugerir apenas com o que diz a lei. Com, ah, não, mas tem o parecer jurídico. Mas, nesse caso, a gente tem que ponderar. O parecer jurídico, a gente vai ver. Há possibilidade de redução? Se há, qual é o parecer que o advogado está dando? Porque hoje a gente ainda não tem nada certo. A gente está decidindo de acordo com o que a gente está vendo a situação. E aí, de repente, se tem um parecer muito bem fundamentado do jurídico, que eu não estou questionando isso, que o doutor Alain é que vai abordar, mas tem que se ver a questão do contábil. E aí, a gente vai para o condomínio para ver a situação, a vida financeira do condomínio. Como é que essa redução vai impactar no condomínio? Então, não tem como se falar simplesmente de forma vazia e jogando para todos os condomínios como se todos os condomínios vivessem a mesma realidade. E quando essas planilhas vêm prontinhas para a mão do síndico, realmente, muitas vezes, ela vem com uma gordura, que eu chamo de gordura, porque vem um valor superestimado. Se uma despesa é R$ 500, você coloca R$ 700. E nesse somatório, se consegue o que muitos síndicos dizem, ah, eu fiz economia, quando na verdade não foi uma economia. Mesmo a planilha orçamentária sendo uma previsão, ela não é precisa. E na contabilidade, a gente bate muito na situação, que se tem que ter uma margem de segurança. Então, se a gente gastou num certo ano com limpeza de caixa d'água R$ 1.000, a gente tem que ter uma margem de segurança, porque nesse ano pode ser que tenha uma inflação e a gente não consiga mais R$ 1.000. Mas a gente também não pode colocar R$ 3.000 na planilha aleatoriamente. Então, quando a gente vê essas planilhas chegando na mão dos síndicos, de qualquer jeito, elas vêm realmente com as gorduras. E quando é feito pela administradora que tem essa gordura, se ela chegou e disse, mas ela não poderia dizer para um todo, porque nem todos os condomínios utilizam dessa forma. Eu, por exemplo, como síndica, eu não aceito uma planilha que me dá a administradora. Quem sabe a situação do condomínio? Quem convive com o condomínio sou eu. Se eu convivo com o condomínio, eu sei quais são as despesas do condomínio. E quando eu vou para a Assembleia, eu sei explicar cada despesa e nunca fui cortada uma planilha orçamentária. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não simplesmente recebo de mão beijada. E aí, essa alegação de inadimplência, que foi dada, por exemplo, num certo condomínio que eu estou diretamente atuando, não existiu. Existiu um momento, um atraso, realmente aumentou muito e logo depois reduziu. Na hora que se começou, uma cobrança efetiva que nem foi feita pela administradora, foi feita separadamente pelo síndico, se conseguiu, de 65% caiu para 40%. Então, foi uma redução drástica, que, inclusive, naquelas parcelas, naquelas cotas anteriores, se conseguiu realmente reduzir inadimplência. Então, o que falta, muitas vezes, é uma atuação na... Se é uma garantidora, ela fazer esse papel dela da cobrança. Essa cobrança, ela tem que ser efetiva. E outro ponto que a gente bate na contabilidade. Não dá para ir acumulando. Na contabilidade, quando a gente atua com empresas, o que é dito? Às vezes, a gente tem que analisar o cliente. Se ele é um bom pagador e, de repente, ele não pagou naquele mês, pode ter sido um esquecimento. Então, a gente tem que procurar essa empresa e a empresa, olha, deve ter acontecido um esquecimento e tudo, porque a gente não verificou o pagamento. Por que não se faz isso no condomínio? Por que não se atua imediatamente? Está com dois dias de atraso, conversa com o condomínio. De repente, foi um esquecimento e esse esquecimento vai se protelando pelo tempo que faltou na comunicação. Então, em relação à parte contábil, eu acho que tem que ser analisada e não simplesmente analisado a lei secamente. Você tem que ver o caso a caso. Muitos condomínios, se você reduzir, vai ter um problema sério, porque, de repente, você deixa de pagar os encargos, você vai conseguir pagar só a folha, só os funcionários e o restante das despesas você não consegue. Se for uma planilha realmente baseada no rateio, não tem como se reduzir da forma que está se propondo por algumas administradoras. Então, o que eu tinha para falar da parte contábil era essa e a gente volta para o doutor Alano. Bem, todo mundo me ouvindo, né? Perfeitamente, agora? Doutora Erika, está ok? Estão me ouvindo? Sim, doutor Alano. Pode falar, pode falar. Foi o link. Eu saí da sala e voltei novamente. Acredito que deve ter sido um problema de link, mas vamos dar seguimento. É, bem como a senhora falou, os impactos aí vão ser imensuráveis, né? Para o condomínio. A questão de segurança, administração, manutenção do condomínio. Então, juridicamente, também, como eu já tinha falado, não existe previsão legal. Mas existe o quê? Essa redução, ela pode ser determinada por uma assembleia, né? Uma assembleia extraordinária. O que, na verdade, agora, nesse momento, não é o caso. E bem como a senhora falou, essa redução, mesmo que venha sido aprovada e que tenha sido aprovada em uma assembleia, irá trazer prejuízos imensuráveis aí para o condomínio. Certo? Então, a redução de cota não é uma coisa não aconselhável. O condomínio, se é o momento que o condomínio conseguiu fazer alguma reserva, que ele faça essa reserva de uma maneira que venha a suprir até uma possível inadimplência futura, né? Já que a gente falou anteriormente que, dentro de um cenário de pandemia, essa inadimplência, ela vem numa crescente. Infelizmente, ela vai vir numa crescente porque a economia foi afetada diretamente no que diz respeito a várias atividades econômicas estão suspensas, né? As que não são consideráveis como essenciais. e a redução de cota ela não é aconselhável em nenhum momento. Então, não, pois é, mas o porto ainda vai falar. Eu posso... Então, vou dar continuidade aqui. Que caso queira o condomínio também, o síndico, o conjunto de conselhos a isentar qualquer condomínio de inadimplência multi-juros e cota condominal, com o objetivo de harmonizar esses impactos financeiros, essas decisões terão que ser ratificadas em uma assembleia futura, né? E se não forem ratificadas, aí poderá o síndico e os conselheiros responderem da forma prevista em lei. Então, veja, existe a possibilidade, porém, depende dessa ratificação posterior dentro da assembleia, né? E de uma assembleia futura, na verdade, que agora, nesse momento, não é aconselhável de maneira alguma se tem uma assembleia presencial, né? E tendo em vista que a gente está vendo aí várias decisões que ora permite-se a assembleia, ora o condomínio não é permitido fazer, ora o mandato do síndico é postergado, ora tem que realizar a assembleia. A gente já viu aí dentro desse cenário dessas mudanças legais diariamente, que a gente não sabe o que seguir, na verdade. Dentro dessas mudanças, a gente tem essa segurança jurídica no que diz respeito a postegar mandato de síndico, realização de assembleia, já teve decisão que a juíza falou que o condomínio, ele tinha, sim, a possibilidade de realizar a assembleia na modalidade virtual, mesmo que a convenção não esteja, mesmo que não esteja disposta na convenção. Então, veja, essa insegurança jurídica aí coloca também em risco caso um síndico ou um grupo de conselheiros aí do condomínio decida isentar ou reduzir de alguma forma juros e multa, reduzir juros e multa ou fazer alguma modalidade de isenção para algum condomínio que não venha a ser ratificada numa assembleia posterior. Certo? Então, mais do que essa parte jurídica, eu quero falar também que envolve essa parte de mediação, dessa parte de conciliação, uma palavra muito usada agora nesse momento é o bom senso, para que as partes envolvidas elas utilizem esse bom senso com o objetivo de manter o equilíbrio nas relações e, além das econômicas e financeiras, evitando assim também que somente uma das partes suporte o ônus. Então, esse bom senso também deve ser usado nesse momento. Dentro dessa linguagem, dentro dessa linguagem não violenta, como a gente vem ouvindo aí, doutora, também, que serve para ser usada até no que diz respeito à parte que vem, que antecede a demanda judicial. Essa linguagem vem sendo muito importante dentro dos condomínios, a linguagem de conciliação, para que não venha a se judicializar. Não é isso? reforçando essa questão da natureza da cota, dessa responsabilização de manter-se aí, dessa possibilidade de manter e a impossibilidade dessa redução é de que as cotas e as receitas elas servem para subir necessidades essenciais do condomínio, aquela necessidade ordinária do condomínio, que seja salários dos funcionários, serviços de limpeza, segurança, pagamento de água, de energia. Então, eu entendo que alguns cintos enfrentam dificuldades e se for pesquisar às vezes na internet sem que tenha um acompanhamento de um especialista, é muito perigoso, porque eu acabei de ler hoje à tarde, fazendo as leituras para me preparar aqui para esse momento, é que eu vi decisão até que aconselhava fazer essa redução. Então, imagine aí como é que fica a cabeça de um cinto, como é que fica a cabeça de um condomínio. Então, é necessário, é mais que essencial nesse momento, uma assessoria jurídica especializada para que o condomínio deixe claro quais são os riscos, não é, doutora? Isso em consonância com a parte contábil também aí, deixar claro a importância de manter esse valor de cota condominal e essa impossibilidade de redução. Certo? doutora senhora, vou falar agora do último tema, só o fundo de reserva. Ah, tá, do fundo de reserva. Isso, me alonguei um pouquinho, né, e desculpa, peço desculpa mais uma vez aí. O tempo já está. É, peço desculpa mais uma vez aí dos problemas técnicos que tive aqui, mas vamos embora. Falar um pouquinho do fundo de reserva, né, que é uma arrecadação, ela é destinada para despesas emergenciais e imprevistas. Certo? Então, essa é a natureza do fundo de reserva. Ela não tem a natureza de ser usada para uma taxa ordinária, para cobrir uma taxa ordinária. A natureza do fundo de reserva, ela vem especificada para justamente suprir despesas extraordinárias, despesas imprevistas e emergenciais. Então, falando um pouco aí de uma forma bem sucinta, é um perigo que a gente encontra às vezes até nas próprias convenções dos condomínios é no que diz respeito à omissão da modalidade de como deve ser usado esse fundo de reserva. E aí que às vezes alguns gestores condominiais utilizam dessa brecha legal e faz com que utilizem o fundo de reserva de uma maneira que não é para a finalidade do qual ele se destina. Então, é isso. Deixar especificado que o fundo de reserva ele tem um caráter emergencial. agora, caso a inadimplência do condomínio afete de uma maneira substancial essa inadimplência ela afete de uma maneira substancial o fundo de uso de reserva ele deve ser feito mas com a possível recolocação assim que for necessário. é ponderar também nesse momento mas acredito que se o condomínio tiver um planejamento ele não vai ter que usar esse fundo de reserva para o momento para o momento. Então, é isso. Espero ter contribuído agradecer a doutora Érica mais uma vez a oportunidade e saber da importância da gente fortalecer esse segmento condominial e dizer que aqui na Paraíba eu já entrei com o pedido da criação da com a criação da comissão de direito para a criação da comissão de direito condominial aqui na seccional da Paraíba com a ajuda do doutor Hugo de Brasília ele que deu uma força muito grande mostrou os caminhos para que a gente pudesse fazer esse pedido aqui. Então, agradecer a todos que estavam participando com a gente também e agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado Alain. Agora a gente vai falar de um tema que também tem despertado muito interesse nos síndicos que são as assembleias virtuais e a gente vai ter de colaboradores o doutor Rogério Camelo de Pernambuco que é advogado da área imobiliária e condominial e o doutor Porto Carlos Porto Júnior que é aqui do Piauí que é advogado da área condominial também é membro da nossa comissão de direito condominial aqui da OAB Piauí Pode falar doutor Rogério seja bem-vindo boa noite Boa noite Érica boa noite ao pessoal que tem aqui nos acompanhado parabéns quem tem acompanhado estamos com mais de duas horas de live realmente é um da última vez que eu verifiquei tínhamos 70 pessoas nos acompanhando então já mostra que o o seu projeto foi um sucesso né e que de fato como muitos comentários aí do do público da manutenção desse instrumento né para esclarecimento de dúvida as pessoas antes de iniciar o assunto eu queria expor também que eu já fui síndico profissional por mais de 15 anos então eu conheço tanto pelo lado prático como pelo lado do direito as auguras que é ser um síndico e mais do que nunca nesse nesse tempo de pandemia é é uma unanimidade aí nos advogados que me antecederam que a gente tem trabalhado bastante além das questões pessoais né que a gente tem que teve que se abdicar de muita coisa para poder ficar em casa é virou virou professor virou babá virou enfim a gente tem se demandado demais e Pernambuco não foi diferente ele também vai decretar o o lockdown que vai aliás já decretou e vai se iniciar agora a partir do dia 16 então mais do que nunca todos esses problemas narrados pelos os advogados que me antecederam também vai se aplicar aqui a a Pernambuco principalmente essa questão aí do rodízio de transporte é e em função disso eu estou no interior e provavelmente eu já me vi aqui em duas situações de que a internet caiu então se eu correr eu já me antecipo me desculpando e se ocorrer o meu colega que vai discutir comigo já pode assumir até eu conseguir retornar os os trabalhos então bom a questão da assembleia virtual essa é a pergunta de um milhão de dólares porque quem espera uma solução que eu vou dar aqui uma receita de bolso sim ou não vai se decepcionar porque a gente está vivendo uma situação adversa completamente distinta do que é natural e em função disso a gente não pode atuar da mesma forma como sempre atuou invocando precedentes citando doutrinadores a questão agora tem que ser analisada sobre um príncipe mais sistêmico e do todo invocando mais do que nunca os princípios que hoje em dia estão falando muito da razoabilidade da proporcionalidade nas decisões e por fim do bom senso então como a gente não vivenciou isso nunca então qualquer parecer como disse um colega no começo da live eu dei um parecer há dois meses atrás dizendo há um mês atrás eu estava repensando e agora eu já vi o que é B de fato isso tem acontecido inclusive com grandes doutrinadores eles uma vez um querido numa dessas lives ele disse é realmente eu disse isso há três semanas atrás mas eu não digo mais não eu estou pensando diferente e é isso como que tem ocorrido então quem defende a assembleia virtual existe a questão da previsão da assembleia quem atua em direito em condomínio de multipropriedade já isso já é uma questão pacificada porque a lei dos condomínios em multipropriedade já prevê isso que pode existir até pela pela sistemática do condomínio em multipropriedade pode haver uma assembleia virtual porque não faz nenhum sentido com a característica de uma multipropriedade as pessoas não residem naquele condomínio então ali naquela legislação do direito condominal já prevê a assembleia virtual mas a gente não está tratando do condomínio em multipropriedade estamos tratando aqui do condomínio edilício condomínio tradicional e onde é que está a previsão aí da assembleia está no artigo 1334 no artigo 1334 ele fala tem um inciso lá um inciso terceiro que é quais são as competências da assembleia qual é a sua forma de convocação e o quórum exigir para suas deliberações então essa palavra a forma de convocação é que para mim remete como será feito a assembleia virtual e naturalmente salvo pouquíssimas exceções para ser sincero eu nunca vi uma convenção tradicional de condomínio edilício prever essa assembleia com uma forma virtual teria que ser alguém realmente na vanguarda aí eu nunca vi prevendo isso e aí quem são as pessoas mais conservadoras se apegam a esse artigo 1334 se não tem a forma da convocação do meio virtual como é que eu como advogado vou dar um parecer legitimando esse instrumento de convocação e aí quem entende pela permissão invoca o princípio do direito privado e que diz tudo aquilo que não é proibido é permitido então se na minha convenção não diz que eu não posso realizar uma assembleia por meio virtual logo eu posso realizá-la pelo meio virtual os mais conservadores dizem o contrário ora tem um projeto de lei aí do Anastasia o 1179 que foi citado anteriormente por sinal esse projeto de lei está demorando muito para ser votado no começo a gente se discutia muito ah o projeto de lei essa solução vai ser vai ser bom já se passou aí mais de 30 dias e a gente ainda não o congresso ainda não aprovou e a gente fica sempre fazendo referência a ele mas projeto de lei não é lei então quem é contrário diz isso ora se é permitido a assembleia virtual para que eu preciso de um projeto de lei para indicar o que é permitido então esses são os dois pontos antagônicos quem é a favor acredita que o que não é proibido é permitido e quem é contra faz referência ao artigo do 1334 sobre a forma da convocação eu particularmente eu sou mais conservador no começo da pandemia eu dei um parecer no sentido de radicalmente contra a assembleia virtual só que as demandas aparecem e a gente precisa criar uma solução a gente não pode esperar por um projeto de lei ser votado e também a gente não pode esperar acabar a pandemia para resolver as questões referentes aos condomínios as questões que se apresentam diuturnamente a gente tem condomínio que tem síndico renunciando tem condomínio que tem síndico que está precisando reajustar a taxa majorar tem condomínios que estão precisando realizar obras emergenciais e precisam fazer deliberações de aprovação de taxas então a gente precisa encontrar uma solução para essas demandas e aí o pessoal vem muito com a apresentação das assembleias virtuais então é o que que eu digo essas ferramentas das assembleias virtuais poucas pessoas estão familiarizadas com elas quem é de uma geração mais nova está acostumado a mexer Zoom Hangout Google Meets WhatsApp essas diversas ferramentas mas a gente tem que pensar que a assembleia ela tem um cunho que precisa ser proposta para que todos possam participar desde o mais familiarizado com a tecnologia até aquele senhor que sequer tem familiaridade com o computador imagina você dizer a ele está aqui o link do Zoom e está aqui assim termina aqui se você for usar esse instrumento você tem que ter um pessoal de um suporte técnico muito eficiente para garantir que aquela pessoa vai poder entrar e exprimir a sua vontade e voltar porque se ele deixar de entrar na assembleia por uma não familiaridade com a tecnologia a gente vai estar segregando as pessoas em relação à assembleia virtual e aí o que é que a gente tem visto aí os julgados né aí a contrário ao censo os julgados estão sim permitindo o colega que me antecedeu ele falou aí de um julgado em que a magistrada aprovou a utilização da assembleia virtual veja aí a gente está tratando de uma situação diferente porque havendo uma autorização judicial para se utilizar da assembleia virtual muito bem então você se utiliza mas veja tem condomínio aqui em Recife que tem mais de mil unidades você consegue conceber uma assembleia de mil pessoas ao mesmo tempo no Zoom veja eu acho praticamente impossível presencial também essas assembleias dariam muito trabalho mas as pessoas já tem a tradição as pessoas já tem a tradição de fazer uso das assembleias das assembleias presencial então não ia ter tanta resistência aí na prática então vamos falar agora na prática como é que os meus clientes eu estou sugerindo nessas situações em que a assembleia é necessária a primeiro questionamento que eu faço existe um consenso de forma indireta de forma sem ser solene pela pesquisa que você fez você entende que é consensual aquela determinada deliberação se o senhor disser não existe sim um consenso as pessoas querem isso aí eu indico então faça a assembleia virtual mas se for não é um assunto extremamente polêmico e que provavelmente vai ser alvo de impugnação aí eu prefiro utilizar um outro sistema provocar o judiciário em relação a viabilidade de realizar aquela assembleia pelo meio virtual eu vejo um assunto bem polêmico eu quero realizar uma assembleia virtual para destituir o meu síndico porque o síndico não quer convocar uma assembleia para destituí-lo aí bom um quarto dos condôminos podem veja isso é uma assembleia extremamente polêmica e aí imagina por causa de uma questão de familiaridade com a tecnologia todo aquele trabalho da assembleia virtual em que as pessoas realizam destituir o síndico pode ser revertido até por uma liminar desse síndico que ele se mantém no poder então a sugestão que eu dou é que essas assembleias utilizando pelo meio virtual tem que ser feito com parcimônia tem que ter cautela não pode esquecer de todos os requisitos da assembleia virtual são os mesmos requisitos da assembleia presencial data hora assunto todas as pessoas tem que ser de forma inequívoca a ser convocadas demonstrar através de protocolo que a pessoa foi convocada e garantir que quem está voltando é a pessoa que diz que está ali no meio virtual porque veja eu posso me conectar aqui no zoom dizer que sou o morador do apartamento 1402 de determinado condomínio mas não aparecer a a a minha a minha ninguém ouviu o som da minha voz não aparecer a minha imagem eu volto digitando eu posso então estar aqui simulando um outro apartamento como é que eu vou garantir que essa pessoa é a que está ali voltando a gente precisa ter esse tipo de cuidado também uma outra questão que eu que eu vi verifiquei na prática é que os cartórios também eles têm uma uma resistência em registrar essas atas de assembleia virtual porque eles pedem a lista de presença ora essa assembleia virtual como é que eu vou ter uma lista de presença um está no Rio Grande do Sul outro está no Rio Grande do Norte votou mas ele não pode estar ali presente para assinar a lista de presença aí naturalmente a gente criou a solução que é a solução da procuração quem está lá presente no condomínio assina via procuração quem está remoto muito embora quem está remoto votou remotamente para concluir muito embora eu tenha uma visão conservadora em relação a adoção da assembleia virtual para todo tipo de circunstância a gente precisa também entender que as demandas sociais são muito mais rápidas do que as legislações e aí eu vou citar aqui um jurista francês chamado George Ripert que ele fala o seguinte quando o direito ignora a realidade a realidade se vinde ignorando o direito então se a gente vai precisar demandar dessa solução da assembleia virtual naturalmente as pessoas vão fazendo de todo jeito e aí o a gente que é advogado vai ter que ir aí tentando adequar a demanda à legislação porque se a gente for esperar a gente fazer a assembleia como fazia antigamente vai demorar muito as pessoas um ao lado da outra isso vai mudar vai demorar bastante então eu concluo aí a minha a parte que me cabia eu vou passar a palavra agora ao colega que vai também ponderar a questão das assembleias virtuais ele tem uma posição mais vanguardista ele não é tão conservador como eu mas vamos deixar então agora a palavra com ele e eu não tive a oportunidade de agradecer a equipe érica pelo convite eu fiquei muito lisonjeado pelo convite e agradeço aqui a a a a você e a todos que me antecederam aí pela excelente live então boa noite a todos boa noite a todos e a todas estão me ouvindo bem primeiramente gostaria de agradecer e aplaudir a comissão de direito condominal da UAB Piauí na pessoa da doutora Érica Pinheiro presidente da comissão comissão esta que eu tenho orgulho de ser membro e agradecer na pessoa do doutor Rogério Camelo todos os demais colegas e palestrantes que aqui nos honraram com suas falas vou confessar que gostei muito de todos fiquei aqui preso mesmo dando atenção a todo o conteúdo divulgado doutor Rogério Camelo é um enzime palestrante fica até difícil falar a cor dele né ele nos prende a atenção Obrigado é assim doutor como o senhor bem falou a administração pública ela se diferencia um bastante da administração civil que é a administração do condomínio a gestão condominal a gente abre o direito civil e não a administração pública na administração pública é que tem aquele ditado né que só pode fazer o que é permitido em lei já no direito civil que não tiver proibido em lei ou em outras normas você pode fazer existe muita semelhança e as pessoas acabam levando o direito administrativo para condomínio porque como foi falado em falas anteriores tem condomínio de grande porte que tem a receita e a despesa mensal maior do que uma cidade pequena a cidade interiorana normalmente não chega nem a metade de uma despesa de um condomínio de grande porte mas a gestão o que regula a gestão é totalmente diverso nós somos regulados pelo direito civil e aí vamos do que que muitos juristas muitos advogados na verdade os doutrinadores estão sendo bem favoráveis a realização de assembleia virtual os advogados nossos colegas é que estão mais resistentes quanto a isso e aconselhando a não realização e defendendo a ilegalidade só que repito a ilegalidade que está sendo defendida é porque não tem uma previsão legal e no direito civil isso não é legalidade no direito civil a ilegalidade é se for contrário a alguma lei que não que não é o caso das assembleias virtual tanto na assembleia virtual quanto na assembleia física que eu não vou chamar de assembleia presencial porque já tem uma outra lei que é a lei que regula dos fundos de participação acionista que diz que o acionista que registrar sua presença ainda de forma online de forma virtual é considerado presente para todos os fins então ainda que de forma virtual você registrar sua presença ora todos nós palestrantes como os ouvintes que estão presentes nesse ato aqui desse empreitado aqui que a doutora Erika está nos trazendo que já vou antecipar o pessoal está gostando muito está pedindo adições então vai ficar seu critério já deixar marcado a próxima você pode registrar sua presença de modo virtual então ainda que a assembleia seja virtual ela é uma assembleia presencial para quem está participando ela não é uma assembleia física e aí tem sim empecilhos quais são os empecilhos é na conversão ter alguma norma alguma presão que vá de encontro com a assembleia virtual por exemplo eu fui consultado por dois síndicos dois condomínios que queriam fazer assembleia virtual analisando a conversão de cada condomínio claro não vou dar essa orientação de forma geral essa orientação é específica e após estudo analisando a conversão desses condomínios eu vi texto lá que diziam que a assembleia ocorreria no condomínio de ambos então nesse caso eu vi a habilidade da realização da assembleia virtual porque disse que ocorreria no condomínio uma saída seria o condomínio ter o seu próprio aplicativo e aí sendo um aplicativo do condomínio poderia nele ser realizado ele ia fugir apenas o local ao invés de ser no salão de festa que normalmente ocorre seria no sistema próprio do condomínio mas não era o caso dos condomínios sugerir por não fazer então não sou tão vandista como a propaganda foi dita mas assim eu sou sim favorável a realização de assembleia virtual isso é uma realidade não tem como a gente fugir disso as assembleias físicas presenciais físicas não vai poder ocorrer tão cedo em condomínio mesmo depois de retornar a ação entre aspas normal o isolamento vai ser proporcional então ainda vai ser uma grande dificuldade você reunir um grande número de pessoas na verdade nem é tão grande na verdade é incerto porque você convoca todo o condomínio você não sabe se vai estar presente 10% 20% ou se 100% então é inviável a realização de assembleia condominal vai contra totalmente contra todas as orientações tanto mundial como federal estadual e municipal então o que você tem que ver é como fazer a assembleia ela se divide em alguns momentos vou aqui dividir em três existe o momento antes o momento durante e o momento pós o momento antes e o pós não tem alteração da assembleia de forma física com a assembleia virtual é o síndico ou o quarto dos condomínios convocando através de edital esse edital sendo divulgado ou por quem convocou a administradora que normalmente é o que mais acontece e o pós que é o registro que deve ser feito também por quem convocou mas não necessariamente o síndico o síndico assinando o requerimento ao cartório de posse da ata e do requerimento ao cartório qualquer pessoa pode levar ao cartório e fazer o registro não tem problema falo o síndico porque normalmente mas pode ser inclusive a pessoa convocada aqui convocou o momento que vai ter a diferença é o momento durante o momento durante a assembleia é o que você tem que ter cautela tem que ter atenção e decidir bem do que você vai escolher de onde vai ocorrer essa assembleia no caso a assembleia virtual você não pode escolher qualquer aplicativo os dois casos que eu neguei também foi porque queriam fazer em aplicativo de reunião e outro caso queria fazer em aplicativo de bate-papo não tem como eu defender que ocorra nesses aplicativos porque você tem que fazer através de algo que cumpra as exigências legais aplicativo ou sistema que cumpra as exigências legais e as exigências da norma do condomínio e que você possa atestar e auditar tanto a presença como o voto como foi falado anterior por outros colegas até pelo doutor Rogério você tem que ver algum meio de confirmar quem está presente não necessariamente apenas o condomínio pode ser um representante do condomínio pode ser eu como advogado portando uma procuração ou qualquer outra pessoa capaz de portar uma procuração o que tem que ter cuidado é de como atestar quem está presente que isso é vou usar o termo utilizado pelo doutor Rogério quem é que é mais vanguardista sabe que tem bancos instituições financeiras que tem conta 100% online agência 100% online e consegue comprovar que sou eu que está a minha conta e eu tenho um segundo passo para acessá-la qualquer transação que eu vou fazer chega um segundo passo para eu confirmar se realmente sou eu então o aplicativo que cumpra isso já é suficiente para comprovar quem está presente porque chega no nosso telefone pessoal uma mensagem para que eu coloque aquela senha que chega isso no segundo acesso o primeiro acesso é o meu login senha se não é aquela pessoa que está presente é alguém que o mesmo otorgou procuração ou que autorizou participar e aí eu uso o exemplo do velhinho que foi o exemplo utilizado um velhinho que mora só no condomínio do quarto andar que não tem elevador e que tem vai ter assembleia hoje que deseja participar dessa assembleia e ele não tem uma comoção ele precisa de um cuidador ele tem uma companheira morando com ele o companheiro ele também não consegue se fazer presente nessa assembleia ele só vai conseguir estar presente nessa assembleia por um representante ele deve otorgar procuração para alguém que seria a mesma coisa da assembleia virtual procuração para alguém que tenha conhecimento que saiba utilizar a internet na verdade a gente fica muito preocupado com as mudanças isso já é natural se preocupar com as mudanças mas quando a mudança chega é necessário a gente se adequar não tem como a gente viver baseado no passado apenas com medo da mudança a gente tem que enfrentar a mudança e aos poucos mesmo que a gente vai aprender a lidar com elas qual aplicativo eu escolheria eu conheço por alto um aplicativo de um gestor condominal de São Paulo muito conhecido não vou aqui citar nome nem dele nem da da empresa muito menos do aplicativo para não fazer publicidade mas que tem sido falado muito bem dele eu falei com ele pedi que ele me desse algumas orientações de como como é feito em si mas ele foi um pouco teve um pouco cautela de dar informações né e aí tudo bem não o aplicativo dele mas pesquisei sobre e muitos também já essa é a terceira live já que eu toco nesse assunto de assembleia virtual né na verdade que me pedem para falar então particularmente eu comecei a falar já fui procurado por alguns desenvolvedores de sistema fui apresentado a dois aplicativos que não estão desenvolvidos então em desenvolvimento até disse quais são os requisitos que a precisa tanto na convocação quanto tanto antes quanto durante ou depois estão em fase de desenvolvimento procurado por um outro que já está desenvolvido mas ainda não está pronto esse ficou de me apresentar não apresentou se eu atestar a confiabilidade fico aqui já com o compromisso de apresentar para vocês sem nenhum problema não vejo nenhum problema nisso em apresentar um aplicativo que serve não vou falar o nome do de São Paulo porque eu não verifiquei me deu apenas algumas informações espaçam fundamentação jurídica para bater um pouco no positivismo de alguns advogados que de alguns colegas que são contrários o artigo 170 da Constituição Federal ele garante a livre iniciativa isso aqui serve até para a autonomia do síndico mas estamos falando da Assembleia Virtual ele garante a livre iniciativa desde que observado alguns princípios entre aqueles princípios fala do princípio da função social da propriedade a função social da propriedade é aquele que você só deve você deve utilizar a sua propriedade atendendo não apenas os seus direitos individuais mas em observância do interesse público que é exatamente o momento que nós estamos agora não tem como você fazer uma assembleia presencial a saída é você fazer uma assembleia virtual como eu vou dizer para aquele síndico que ele deve apenas confiar na prorrogação do mandato dele se o mandato dele está acabando voltando para a fundamentação o artigo 1347 fala que o síndico é o administrador do condomínio quando eleito então é garantido ao administrador do condomínio a livre iniciativa desde que ele respeite os fundamentos que existem na convenção na constituição federal se não está desrespeitando deve sim atuar e deve escolher a melhor forma outro fundamento é a questão de que o síndico é obrigado a convocar e prestar conta à assembleia pelo menos anualmente ou quando for provocado então se um condomínio provocar para prestar conta em assembleia como é que ele vai fazer essa prestação de conta em assembleia se não pode realizar de forma presencial então ele vai estar descumprindo um texto de lei para não fazer o que a lei não proíbe então qual é o melhor é você descumprir a lei ou fazer algo que apenas não está positivado eu não chamo de ilegalidade eu chamo apenas de falta de positivação não está positivado em lei então como ficou uma desse síndico o doutor até já deu a solução que é uma solução também um pouco insegura porque quando eu o que que se deve fazer deve-se procurar um advogado claro quando a gente fala em advogado aqui não é qualquer advogado ainda que qualquer advogado tenha capacidade de postular em juízo sobre qualquer tipo de direito mas não é qualquer advogado se você vai tratar de direito condominal procure um advogado especializado em direito imobiliário de preferência na área de condomínios porque se você me procura para uma assessoria consultoria numa área penal por exemplo que aqui eu tenho menos contato eu não vou ser ser eu não vou ser tão omisso de lhe dizer qualquer coisa baseada em achismo eu vou fazer eu vou lhe orientar baseado em estudos eventuais que eu faço porque como a gente presta assessoria completa para condomínios então às vezes tem algo criminal o síndico foi agredido ou alguma coisa do tipo que leva para o penal e a gente faz os estudos eventuais mas se você me pergunta alguma coisa sobre o direito condominal pede a minha orientação a minha assessoria sobre o direito condominal eu vou lhe responder baseado na experiência e no estudo diário é totalmente diferente um advogado generalista de um advogado especializado então sempre que você for procurar um advogado procure um advogado especializado naquela área o que que deve ser feito deve-se provocar o judiciário para que o síndico permaneça no mandato se o seu mandato tiver vencido deve-se provocar o judiciário para que o juiz declare a prorrogação do seu cargo se isso não ocorrer seu cargo vai ficar em vacância você vai ser o síndico de fato mas não de direito no nossa situação local aqui no Piauí o CECOV Piauí já oficiou os bancos Caixa Econômica e Banco do Brasil que pegam a maioria dos condomínios são bem poucos condomínios que tem conta em algum outro banco a grande maioria se não for o Banco do Brasil e a Caixa Econômica eu mesmo desconheço algum cliente meu síndico que tem a conta em outro banco o Piauí oficializou para alertar sobre esse vencimento de mandato que não as assembleias mas que o banco não bloqueia as contas mas isso não é o suficiente não se confia apenas nisso você síndico porque o não bloqueio da conta lhe fazer atuar financeiramente mas de direito você não não é mais síndico porque você não tem mais o mandato em curso seu mandato já venceu então deve judicializar o caso e pedir que o juiz prorrogue o seu mandato mas o juiz prorrogar o mandato ele também vai estar agindo de forma teratológica não tem essa previsão não tem a previsão em lei de que o síndico deve que possa ou deva pedir a prorrogação do mandato do juiz e que ele vai conceder isso é o que vem sendo feito mas tem várias decisões de vários tipos como já falado pelos colegas tem pedido que o síndico pede para permanecer no cargo por 120 dias e o juiz nega e diz que ele pode fazer assembleia virtual já tem pedido que o condomínio pede assembleia virtual e que o juiz diz que não pode assembleia não pode atender a esse pedido porque a assembleia virtual não está positivada em lei está pendente de regulamento e cita dois projetos de lei que não foi aprovado ainda claro se é projeto de lei não é lei então não deve ser seguido como lei e já tem decisão também que o juiz deu a liminar autorizando mas que ele já revogou a liminar dele voltando atrás do pedido sem que a outra parte sequer tenha pedido sem nem existir outra parte de alvará que o condomínio pediu autorizando a assembleia virtual e o próprio juiz já voltou atrás também negando então a gente está em um estado muito crítico eu nem chamo de insegurança jurídica porque seria muito grave falar isso mas tanto o condomínio quanto o síndico quanto o advogado especializado quanto o juiz estão sem saber como lidar com essas situações porque é um caso novo eu ouso dizer eu vi alguém dizendo que poucas pessoas passaram por isso mas eu ouso dizer que ninguém passou por isso porque a última vez que se teve algo como esse aqui no Brasil foi há 102 anos atrás com a gripe espanhola então pra ter alguém passou por isso essa pessoa tem que ter mais de 102 anos e tá lúcido pra nos contar como ocorreu então é bem pouca gente nessa situação penso eu e que infelizmente são os mais vulneráveis então a minha a minha opinião meu posicionamento é favorável a assembleia do condomínio de forma virtual mas não sendo irresponsável não tem como você fazer em todo e qualquer condomínio não tem como você colocar um item grande de pauta porque deve ser utilizado em aplicativos que fica salvo tem alguns aplicativos que tem o limite de tempo e também verificar o limite de quantidade se você não cumprir o limite de quantidade você vai aí sim você vai estar restringido o direito de alguém que queira participar se você tem o limite de 100 e 102 pessoas vão querer participar esse é o meu posicionamento salvo melhor juízo respeito todo o posicionamento de outras pessoas como já falei dei dois parecer negando a realização de assembleia virtual porque o caso concreto não autorizava inclusive um deles realizou a assembleia virtual e registrou a ata o cartório o banco aceitou não teve nenhum problema até agora mas um risco imenso como falei o condomínio na conversão do condomínio dizia que tinha que ser no próprio condomínio a não ser que aquela plataforma seja do condomínio não estaria ocorrendo no condomínio então obrigado a todos estou aqui disponível para qualquer pergunta caso obrigado Erika antes de você entrar deixa eu só falar o que Porto falou essa questão da assembleia virtual que aprovar depois o juiz muda de opinião tem um caso aqui em Pernambuco interessante que o síndico entrou com a ação contra o condomínio para que o mandato dele fosse prorrogado por conta da impossibilidade de realizar a assembleia virtual e aí o juiz liminamente concedeu a prorrogação e aí o interessante foi que logo em seguida vários moradores se habilitaram no processo pedindo para revogar a decisão porque não a gente não quer ele aqui não essa 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 prorrogação aí ele está se utilizando de um artifício para se continuar para continuar no mandato e aí foi interessante porque como quem moveu a ação foi o síndico contra o condomínio o próprio juiz na hora de conceder a liminar ele disse não faz nenhum sentido eu intimar o síndico da decisão que o mandato dele vai ser prorrogado então eu vou intimar o sub-síndico e aí o sub-síndico também se habilitou no exato dizendo não não quero não a prorrogação do mandato e aí é como o Porto disse aí dá uma confusão ninguém tem segurança nenhuma desculpa a intromissão aí pode prosseguir obrigado muito obrigada a participação de cada um de vocês a quem assistiu quem está até aqui agora doutora Ana Luísa Pretel Daniel lá de Sergipe um grande abraço condominal aí a cada um de vocês saudações como diz o Daniel saudações condominais então abraços condominais a cada um de vocês muitíssimo obrigada licença eu sei que a senhora não é a Xuxa mas vou pedir aqui a oportunidade para mandar um beijo para o pai e para a mãe estão aí assistindo o esposo boa noite gente muito obrigada a cada um de vocês até mais boa noite boa noite a todos eu pensei